Metamorfoses Livro 1, de Ovidio, Audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Como usar este livro? Rafael Falcón. Os poemas neste volume foram escritos por um clássico da literatura latina, e traduzidos por um ou outro, da portuguesa. Trata-se, portanto, de um clássico elevado ao quadrado. E vendo tantas vezes a palavra clássico, o leitor talvez se espante ao saber que esta edição não se destina a eruditos necrófilos, às traças de alguma biblioteca pública ou ao movimentado mercado dos cegos, de onde saem e para onde voltam tantas vezes os mesmos volumes. O livro Em Tuas Mãos, leitor, foi publicado para crianças e adultos, com ou sem curso superior, saudáveis ou doentes, com uma única condição, que tenham dentro de si o desejo sincero de estudar e aprender, de tornar-se cidadãos cultos, de absorver e retransmitir aos seus próximos a tradição cultural de que o vídeo e bocage são representantes. Não é segredo, exceto para os que se beneficiam do segredo, que o Brasil sofreu nas últimas décadas uma catástrofe cultural de dimensões espantosas, talvez mesmo inéditas, embora o estabelecimento acadêmico e jornalístico, movido não sei por que interesses, insistem em ignorá-las e fingir que tudo corre na mais perfeita normalidade. Segundo a minha experiência e a de muitos conhecidos, pode-se dizer que não existe mais educação no Brasil. Mas da metade dos estudantes universitários sofre de analfabetismo funcional, isto é, são scholar-se incapazes de ler e compreender um texto simples. Boa parte dos professores universitários que conheci, todos os doutores, tinham dificuldade de entender um parágrafo escrito em moldes tradicionais. No entanto, não são eles, os intelectuais, a lutar contra o problema, pois estão ocupados com suas investigações específicas e cada vez mais irrelevantes. Por incrível que pareça, são as pessoas comuns, das mais variadas classes, que começam a perceber-se vítimas desse crime horrendo que é o abuso intelectual, não digo apenas por parte das escolas, mas também dos pais, dos opinadores, da indústria editorial. São elas que agora penam para saber como recuperar o tempo perdido, como impedir que a praga da incultura se espalhe para seus filhos e netos. Para essas pessoas, principalmente, foi pensado este livro. O mais importante, evidentemente, é o texto clássico, bilíngue. Desnecessário dizer que o livro pode assim ser utilizado em duas disciplinas importantes de educação tradicional, o português e o latim. Acompanha o amplo material, auxiliar, que se concentra sobre o texto vernáculo, referindo-se ao latim somente quando assim se iluminam de algum modo o sentido e as virtudes da tradução. Portanto, este livro visa, em primeiro lugar, aos estudos de língua portuguesa. Engana-se o leitor, no entanto, se supõe que aqui só aprenderá português. Ó, assunto destes poemas é a mitologia greco-romana, contada por um grande poeta antigo e traduzida por um grande moderno. Além dos mitos em si mesmos, cujo valor para a imaginação e para a inteligência tem sido lembrado por muitos e bons autores, aprenderá com esses poetas lições morais, métodos de narração, técnicas de estilo, máximas de grande utilidade. A matéria, res, e o estilo, verba, são componentes da poesia. Aqui a matéria são deuses e heróis, e o estilo é de Ovidio e Bocage, que talvez fosse exagero dizer serem, em suas respectivas literaturas, deuses. Mas todos admitirão, ao menos, serem heróis, pois modelos atemporais. Aprenderá o leitor, portanto, antiga disciplinada gramática, com toda a abrangência que a torna uma antecâmara dos estudos filosóficos, já que inclui o estudo de língua, estilo, expressão, compreensão, exemplos morais e imaginação. O material da apoio consiste, primeiro, de extensos comentários ao poema, esclarecendo cada um dos elementos já apontados. Fraseado obscuro, inversões sintáticas, referências históricas, mitológicas ou literárias, técnicas de estilo, questões de decoro poético, cuidados e sutilezas que sugerem ou forçam alguma mudança na interpretação e na apreciação do poema. Em segundo lugar, um glossário cobrindo todos os mitos foi projetado, não só para consulta durante a leitura, mas também para auxiliar o leitor que deseja aumentar seu vocabulário. Ao fim da leitura de um poema, basta consultar o glossário e verificar se ainda se lembra do sentido de todas as palavras ali presentes. As palavras escolhidas foram aquelas que pareceram raras no uso coloquial do português brasileiro, mas o leitor pode livremente adicionar outras no espaço restante da folha, usando-a como material de estudo. Em terceiro lugar, os mitos mais complexos são antecedidos por um parágrafo em prosa, que resume a narrativa em linguagem direta e sintaxe comum. Esses parágrafos, utilizados por pedagogos medievais e renascentistas, costumavam chamar-se argumentos do texto, por mostrarem apenas a medula da narrativa, despida de toda a sofisticação. Recomendo ler o argumento atentamente antes de dirigir-se ao poema, pois de posse do contexto será mais fácil compreender os versos de Bocage, observando inclusive com mais admiração a sua maneira própria de contar a história. O ensaio introdutório sobre a obra destina-se àqueles que tenham mais profundo interesse em suas características literárias, e supõe certa familiaridade com o assunto. Ao público geral, recomendo que, se achar difícil compreendê-lo, simplesmente o ignore, dirigindo-se logo ao texto de Bocage. Depois de lidar a obra, o ensaio certamente parecerá mais inteligível. A sessão sobre estes comentários também tem interesse mais específico, visando àqueles que desejem saber mais sobre os critérios e a tradição que orientaram meu trabalho neste livro. Pode ser serenamente ignorada pelos que prefiram ir diretamente ao poema. É sumamente importante observar que este livro não deve ser lido aos galopes, como se seu objetivo fosse chegar ao fim. Nenhum texto bem escrito, como nenhum convidado ilustre, deve jamais ser recebido com pressa, mas esta regra nunca é tão verdadeira quanto na poesia, o mais ilustre e elegante dos convidados. O leitor não ganhará nada por apressar-se. Se seu objetivo for apenas conhecer a trama dos mitos aqui narrados, poderá lê-la nos resumos do material auxiliar, sem necessidade da poesia de Bocage. Se, porém, pretende usar o livro para estudo sério, a quantidade excessiva de leitura obstará a absorção das muitas lições que se tiram do texto. O melhor é ler pouco, repetidamente e em profundidade. Se possível, até saber cada verso de cor. Lembre-se que está lendo um clássico, e não uma notícia ou romance policial. Ele lhe oferecerá prêmios únicos, mas precisa ser absorvido lentamente. Não se bebe um bom vinho do mesmo modo que um suco de laranja, nem se comem as comidas finas como os pratos feitos. Nota para os homens schulers e, queira Deus, uns professores dos homens schulers, Isto é, aqueles pais que lutam contra o abuso intelectual praticado nas escolas do país, assumindo total responsabilidade pela educação de seus filhos, merecem um comentário especial. Este livro pode e deve ser usado para a educação das crianças, e digo ainda que deveria ser um dos primeiros a serem usados depois da alfabetização. Boa parte da literatura portuguesa, e estrangeira, depende do conhecimento da mitologia antiga, e não há melhor modo de conhecê-la do que pela pena de um autor clássico. Além disso, os pequenos devem ser instruídos em todas as minúcias da língua, do estilo, da interpretação de textos. Para tanto, os pais têm à sua disposição um material auxiliar, que devem estudar com antecedência para esclarecer bem as dúvidas dos filhos. As metamorfoses foram por muitos séculos a leitura favorita de crianças e adolescentes, o que faz delas um excelente começo para a educação literária, e o rico estilo de Bocage garantirá que, quando esses jovens leitores chegarem a camões, não sintam qualquer estranheza. Mais uma vez, chamo a atenção para o estatuto clássico destes textos. Não deve a criança lê-los, e sim estudá-los. Não devem os pais obrigá-la a ler mais que uns poucos versos, o número exato depende, naturalmente, do treinamento literário que ela já tem a essa altura, e sempre com profundidade. Pode-se evitar, a princípio, a leitura propriamente literária, ignorando os comentários sobre estilo e estrutura, limitando-se talvez à simples gramática e ao vocabulário. Sem dúvida, estes aspectos já darão algum trabalho para os leitores de primeira viagem. Contudo, insisto que planejem, dentro de algum prazo, revelar à criança também as maravilhas da expressão poética e da interpretação aprofundada, para que ela compreenda que um texto é muito mais do que sua superfície. Insisto, igualmente, e mais ainda do que no caso dos adultos, que as crianças memorizem e declamem alguns trechos seletos, que saem escolhidos por elas mesmas. O esforço de eleger seus versos favoritos não deixa de ser um exercício de senso crítico, que ajuda muito a criar autêntico gosto literário. Dada a situação educacional do país, muitos adultos sentirão dificuldade de ler os versos com correção. Indico-lhes, portanto, que se trata de versos decacílabos, que devem sempre contar dez sílabas poéticas. Fazem uso, frequente da sinérese, isto é, pedem que pronunciemos alguns hiatos como se fossem ditongos, por exemplo, em vez de piano, piano. Uma boa gramática. Português atirará suas dúvidas sobre contagem de sílabas poéticas. O mais importante é que todos os versos sejam sempre pronunciados com aproximadamente a mesma duração total, e que as tônicas das palavras não sejam deslocadas. Por fim, noto que, se a moralidade desses mitos pagãos pode soar estranha aos nossos ouvidos, não devemos ignorar que ela formou a imaginação de cristãos muito mais devotos que nós, tendo sido leitura favorita das escolas medievais. Ó, período entre os séculos XII e XII, em que viveram Dante e S. Tomás de Aquino, foi chamado recentemente de Idade Ovidiana, devido à imensa popularidade de que nosso poeta desfrutava então. Não faz mal algum a uma criança ouvir que Júpiter traía sua esposa rotineiramente, ou que Mercúrio enganou o próprio irmão no seu primeiro dia de nascido. Lembre-se de que, nenhum de nós adora Júpiter e Mercúrio, e seus defeitos, portanto, não ofendem nossas religiões. Pode-se considerar que alguns atos não devam ser nem mencionados perto de uma criança, que ela deva ser preservada até de imaginar a possibilidade de cometê-los. É uma teoria moral muito inovadora, esta que põe a culpa dos crimes humanos nas histórias infantis. Se não contássemos a nossos filhos que é possível roubar e matar, eles porventura seriam incapazes de fazer essas coisas, que o homem faz desde que o mundo é mundo. E por que com o adultério seria diferente? Aliás, se vamos mesmo poupar os ouvidos juvenis de toda maldade, que comecemos com as histórias mais escabrosas que lhes contamos. A pior de todas é esta, que Deus encarnou e foi crucificado. Pois se alguém é capaz de narrar tal horror aos filhos, por que tem medo de falar-lhes dos picados da mitologia antiga, todos bem menores que esse? Não obstante, algumas cenas e ações podem ser difíceis demais de discutir com crianças de pouca idade. Toda criança entende o que é morte, o que é procriação, o que é dor. Mas um incesto, por exemplo, envolve conceitos sociais complexos, que talvez sejam mais apropriados à discussão com o adolescente. Recomendo efusivamente que os pais leiam os mitos antes de estudá-los com os filhos, para não terem de responder a perguntas que prefeririam adiar. Mas, recordo-lhes, como professor e como pai, que as mais monstruosas tentações humanas, como todas as coisas importantes da vida, devem ser discutidas com os filhos. A literatura é uma maravilhosa oportunidade de vê-las em sua entereza, com todas as suas consequências terríveis e seu simbolismo trágico. Nestes tempos tão ideológicos, é melhor que esses temas sejam examinados em casa, do que fora dela. Essas mesmas observações poderiam ser direcionadas a professores que desejassem utilizar o livro em sala de aula. Mas são pequenas minhas esperanças de que essa corporação iletrada e petulante abrigue ainda um número significativo de almas boas e humildes, dispostas a voltar aos estudos, para o bem de seus alunos. É mais fácil empurrar-lhes as últimas bobagens do mercado infanto-juvenil, fazê-las dançar funk e restringir sua imaginação a politicagens prosaicas, como distribuição de lixo, racismo e não sei que outras preocupações de vereadores com as quais se violentam as criancinhas hoje. Oxalá meus, dói-me. Dizê-lo, colegas de profissão provem que estou errado, e ensinem suas crianças a recitar, interpretar e imitar um dos maiores escritores da língua pátria. O poeta e seu tradutor. Sabe-se que os 15 tomos das metamorfoses já haviam sido completados no ano DC, quando o vídeo foi exilado por ordem direta do prínceps romano, Otávio Augusto. Nosso poeta era um versejador elegante, talentoso nas declamações escolares, mas de temperamento suscetível e vaidoso. Suas obras elegíacas mostram experiência abundante da existência vagabunda que levavam os jovens endinheirados na urbe, bem como de seu passatempo favorito, mulheres. As prostitutas estavam longe de ser as opções mais criminosas da juventude romana. O desafio verdadeiro era conquistar uma dama da nobreza, muitas vezes casada e mãe. Até um homem austero como Catão, segundo se contava, tinha elogiado a um jovem ao vê-lo saindo do prostíbulo. Ao menos, observou o velho censor, não mexe com as senhoras. Talvez o vídeo tenha sido exilado por não escutar o conselho de Catão. Nota-se, que Júlia, filha do imperador, sofreu a mesma pena, e na mesma época. Teria o poeta ousado tocar na família de Augusto? Seria um corruptor de donzelas? A imaginação popular fez dele esse juízo, transformando-o em pecador contrito. Reconhecia-se em suas obras posteriores, as Tristia, Tristezas, e as Epistolaes. Cartas do Mar, o Arrependimento e a Penitência que, narrados após uma vida dissoluta, como que duplicam seu interesse. O que aconteceu de fato, ninguém o sabe. Nas Tristia, o vídeo atribui sua pena a Carmen et Crimen, um poema e um crime, o que faz pensar que suas obras licenciosas possam ter servido ao menos de justificativa para um irado Augusto Banilo de Roma para sempre. Dezoito séculos depois, certo português, de família francesa, também levava uma vida romanesca, definiu-se num soneto como devoto incensador de mil deidades, digo, de moças mil. Famoso em Portugal pelas improvisações e modinhas, fora dotado de um talento tão espontâneo que, se acreditamos em seu testemunho um tanto estilizado, já se via desde a tenra infância. Das faixas infantes despido apenas, sentia o sacro fogo arder na mente, meu tenro coração indo inocente, e um ganhando as plácidas camenas. Faces gentis, angélicas, serenas, de olhos suaves o vou ver fulgente, de ideia me extraíam de repente mil simples, maviosas cantilenas. O mesmo gênero diverso se encontra em Ovidio, aliás, que nos conta, no livro Ivdas Tristia, como a musa lhe forçava seus ofícios desde criança, e como suas frases infantis saiam naturalmente metrificadas, por força do ouvido talentoso. Há outras semelhanças entre os dois. Para não mencionar as muitas alusões literárias do poeta recente ao mais antigo, lembro que, já adulto e expatriado em Goa, Bocage não hesitou em comparar seus sofrimentos aos dos sumonenses e lado entre os bárbaros do Mar Negro. Esse gênero de testemunho poético, no entanto, pode ser facilmente desprezado sob o nome de lugares comuns, aquelas imagens e argumentos que aparecem em diversos textos ao longo da história humana, e que tem mais um papel expressivo, convencional, do que o de descrever fidedignamente uma experiência verdadeira. Mas não há como ignorar a semelhança entre os temperamentos dos poetas e, por que não dizê-lo? Entre suas características literárias. Estas são plenamente observáveis nos textos, e não podem ser totalmente explicadas pelo uso de lugares comuns. Afinal, fosse esse o caso, muitos contemporâneos de Bocage, e outros muitos de outros tempos, compartilhariam das semelhanças estilísticas com o ouvido. Isso não ocorre de modo algum. Aliás, se falamos de contemporâneos, os gênios eram ali tão parecidos, que José Agostinho de Macedo comentou, sobre a tradução das metamorfoses. Tu falaras assim, se o vídeo foras, ele falara assim, se o tejo vira. Sucesso que não tocou a muitos outros tradutores de boa estirpe e grande talento, porque não possuíam a mesma comunhão de inclinações e talentos com o autor traduzido. Bocage era, além de grande poeta, Olavo Bilac quis colocá-lo depois somente de Canoens, tradutor inspirado. Não aceitaria o modo de traduzir que impera no mundo editorial hoje, serviu, temeroso de erros pequenos e cego para as piores omissões. Que importa um Homero perfeitamente literal, sem o impacto, a luminosidade, o espírito do Homero grego? De que nos vale um Virgílio sem melancolia, sem doçura, sem o sabor espiritual e apocalíptico do latino? A tradução medíocre, mesmo que correta, não vale a pena. Vale ao texto, profundo, vivo, luminoso, ainda que reflita algo mais que original, ou até omita às vezes o que nele havia. A nulidade perfeita é menos perfeita que nula. O gênio defeituoso é menos defeituoso que gênio. O ideal poético de Bocage é o seguinte. Verter com melodia, ardor, pureza. O metro peregrino em luz o metro, dos idiotismos aplanando o estorvo. De um, doutro idioma discernindo os gênios, o caráter do texto expor na glosa, próprio tornando, inatural o alheio. Testemunho, com a pouca autoridade que me atribuírem, que não idealizou o que já fizera, mas fez o que antes idealizara. Sua tradução é, ela mesma, um clássico da literatura de língua portuguesa, que merece integralmente a atenção a ela dedicada nesta edição. O vídeo e as metamorfoses Para aproveitar ao máximo a leitura de um poema, é preciso saber, qual é seu objetivo, quais são as convenções em que se apoia, que vícios ele tem, para os evitarmos, e quais virtudes, para que as emitemos. Todos os itens exigem, que compreendamos o poema como um todo, e cada um deles pode influenciar na investigação dos outros, mas a ordem de exposição mais conveniente é essa, com o objetivo do poema em primeiro lugar. Ora, se quisermos descobrir para que alguém escreveu o que quer que seja, devemos primeiro confiar no seu próprio testemunho, que se dá por meios implícitos e explícitos. Dentre os implícitos, o mais significativo é a divisão da obra, que ora examinaremos. Os quinze livros das metamorfoses já foram divididos de muitos modos. Alguns dizem que são três seções de cinco livros cada, deuses, heróis, homens. Outros preferem ir de três em três, formando cinco conjuntos, em que o primeiro é chamado de divina comédia e o último é Roma. Todas essas divisões, porém, desapontam-nos rapidamente quando olhamos para o poema. Há nos críticos acadêmicos excessivo desejo de analisar o vídeo nos mesmos moldes da geração que o precedeu. Horácio, Virgílio, Propércio, Tigulo, todos adotaram o padrão de qualidade da poesia grega helenística, que exigia planejamento estrutural e cuidado nos detalhes. Mas o sulmonense é de outra geração, e se é verdade que conhecia os preceitos helenísticos, nem por isso deixava de desprezá-los quando julgava conveniente. Embora as metamorfoses não possuam divisões claras, certamente há nelas alguma ordem geral. Os primeiros livros dizem respeito aos mitos primordiais, como a criação do mundo e o grande dilúvio. Os últimos envolvem cada vez mais a história e a religião de Roma. No miolo, temos dezenas de narrativas que conectam os dois extremos, não só temporalmente, mas também por semelhança de temas e pelas ligações entre personagens. Para chegar a Roma, passa-se por Enéas. Para chegar a Enéas, por Troia, etc. Esse princípio já estava dado no início do poema, que diz, num misto de invocação e proposição, de, prima que a aborigeni mundia de mea perpetum deducite tempura carmen. Prima mundiurigo é, justamente, o começo da obra, que trata da criação. Os mea tempura não são outros, senão a construção da sociedade romana, incluindo mitos recentes, como a transformação de Júlio César em cometa. Pode parecer, absurdo que o princípio de unidade do livro seja a história inteira, desde a criação do mundo até meus tempos. Certamente é, e certamente foi essa a intenção de Ovidio. Tendo sofrido, desde a juventude, a influência opressiva de teóricos consagrados como, neste caso, talvez só indiretamente, por intermédio dos intelectuais alexandrinos, Aristóteles, que exigia pertinência de cada parte do poema ao todo, não deixa de ser inteligente libertar-se dessa mesma influência, não com gritos de rebeldia, mas por meio de uma piada. Se o bom poema deve ter unidade, diz Ovidio, aí está a minha. A unidade de tudo o que existe. Entretanto, não nos deixemos enganar pela superfície cômica. Apesar da multiplicidade quase inabarcável de personagens e histórias, as metamorfoses não são sobretudo, não compõem um caos como aquele em que, segundo o poeta, o universo começara, com todos os elementos misturados, sem que nenhum se distinguisse dos outros. Mesmo que não tivesse unidade temática, possuiria destino e começo definidos. Entretanto, a verdade é que seu assunto também não é completamente aberto. Retornemos à proposição, e desta vez aos primeiríssimos versos. Em um nova ferte animus mutatas disceriformas corpora. Disceriformas em um nova corpora mutatas, falar de figuras que se mudaram em novos corpos, é o propósito das metamorfoses. E seu assunto receberá limites formais de começo e fim, respectivamente, na origem do mundo e na evolução de Roma. O tema, então, como o título já indicava, são as transformações ao longo da história universal, que abrange uma etapa cósmica, e outra, humana. Para a crítica literária, a significância dessa proposta é enorme, porque ela consiste em virar do avesso a noção aristotélica de unidade, sem no entanto abandoná-la nominalmente. Se não vejamos, enquanto Aristóteles falava de ação une e unidade de personagem, como, por exemplo, na Odisseia temos um herói, Ulisses, e sua ação, retornar ao lar, admitindo, no desenvolvimento dessa narrativa, mudanças de lugar e de contexto, contanto que sejam orientadas pela ação principal. O vídeo propõe, bem ao contrário, que as personagens e ações sejam alteradas sem parar, e o que permaneça como força organizadora, seja a mudança ela mesma. A mudança como forma. O acidente é colocado no lugar da substância, e vice-versa. E para isso não lhe falta, nem mesmo a justificativa filosófica, que é de Heráclito, mas vem, ao fim do poema, pela boca de Pitágoras. Com o que está fluente, tudo flui. Todo mundo é composto de mudanças, como lembrou Camões, e a inconstância é a essência da história, segundo impressão de Boécio. Não elevemos, porém, as metamorfoses a alturas filosóficas, que não lhes pertencem. A doutrina do eterno fluxo não passa, aqui, de uma desculpa, ou melhor ainda, uma variação, entre outras, na forma escolhida por Ovidio. As doutrinas também se transformam. Nosso poema não é defesa de tese alguma, mas um experimento poético. E seu objetivo, que não se deve confundir com a proposta discutida anteriormente, não é apresentar transformações, mas variações, mais precisamente, histórias variadas, segundo o gosto do poeta e de sua época. Em outras palavras, a forma mentes de Virgílio e Horácio, que exigia dos poemas certa transcendência, certa, vamos chamá-la assim, metafísica, não encontre com este filho de Sumona. O assunto dos poemas é meio, instrumento. Os poemas em si mesmo são o fim. E o que são poemas? Expressões linguísticas. Comunicação. O vídeo escreve porque precisa falar, e é lido porque outros querem ouvir. Se a Eneida será sempre respeitada e admirada, porque seu tema é importante e o tratamento dado a ele é genial, as metamorfoses sempre fascinarão, porque seu tema é interessante, e o narrador também. Para compreender melhor o espírito de Ovidio, pode-se olhar para os muitos admiradores que angariou em tempos recentes. Alguns chegam a dizer que estamos numa segunda ecta zovidiana, por causa do renovado interesse de escritores e artistas na obra do Nazão. E mesmo na universidade, que poderia parecer uma instituição desligada das modas culturais, nenhum poeta antigo é mais elogiado. Não obstante, as muitas defesas que se tem feito de sua poesia carecem sempre de qualquer menção à finalidade. Para que escreveu o vídeo? Que riquezas seus! Versos nos trazem. As respostas são oblíquas. Fala-se de fascínio, interesse, ingênuo. São termos que, isolados de noções mais profundas, soam como floreios. Sinto a tentação de replicar. Então vocês o consideram entretenimento? E não tenho dúvidas de que boa parte do auditório responderia um sonoro sim. De fato, a admiração de muitos de seus seguidores parece reduzir-se ao prazer que sentem ao lê-lo, assim, quase como o passatempo. Há, sem dúvida, uma camada de interesse aparentemente mais profunda. Aqui, se discute a narratologia ovidiana, os jogos de linguagem, e, pasmem, não cito nomes porque não quero estimular que os leiam, fala-se dele como poeta pós-moderno. O vídeo está interessado na arte de contar histórias, dizem esses estudiosos, e não na realidade, juro por Deus. Linha um livro acadêmico, exatamente nesses termos. Além disso, continuam, seus poemas estão repletos de auto-ironia e metalinguagem. Referem-se eles, por exemplo, à conclusão das metamorfoses, em que nosso poeta profetiza, or ilegal populi perchom nessa écula fama vivam, serei lido pela boca do povo, e viverei, em minha fama, por todos os séculos. Um professor americano muito respeitável gastou algumas páginas para explicar, extasiado, que essa passagem é metalinguística, e se atualiza como verdade no momento mesmo em que o leitor a recita. Ele a considera uma brincadeira engenhosa, mas a brincadeira em questão é mortalmente séria. Ao ler esses versos, estou mesmo confirmando a permanência da obra. A consciência humana está se atualizando e rejuvenescendo com a arte. A seriedade dessa experiência é atestada pela sua condensação em lugar comum, que o nada pós-moderno orasse usar antes nas odes, e Shakespeare usaria depois em seus sonetos. Aparentemente, só o vídeo tem o privilégio de ser lido sempre como um comediante de stand-up que deseja impressionar seu auditório. Não se trata, é claro, de negar o frequente uso do humor em seus versos. Para retornar à proposição das metamorfoses, ali mesmo já se podem encontrar exemplos de piadas e metalinguagem. Quando o poeta diz em Nova Ferti Animus Mutatas Disser e Formas constrói o que parece ser já um período completo, que se poderia traduzir assim. Tenho ganas de novidades. Falar sobre formas que foram trocadas. A expressão Animus Ferti tem algo de vulgar, como a nossa deuma e vontade. É imprópria para a poesia épica, e mais ainda para o primeiro verso do poema, que deveria ser uma espécie de símbolo da obra inteira. O uso de Nova, aqui entendida como novidades, amplifica essa quebra de decoro, pois novidades, em meios tradicionais, são vistas com desconfiança, e nada pode ser mais tradicional que uma epopeia. A situação piora quando passamos ao segundo verso e vemos a palavra corpora invadir o verso anterior, forçando-nos a reinterpretá-lo. Embora já parecesse completo em si mesmo, recebe agora um elemento novo que só faz sentido se nele inserido retroativamente. O novo período é o Nimos Ferti de seriformas em um Nova Corpora Mutatas. Nova deixou de ser um adjetivo neutro solitário, com sentido substantivado de novidades, e passou a qualificar o substantivo corpora. Tenho ganas de falar de formas mudadas em corpos novos, lemos agora, e compreendemos qual é o tema do livro. Não obstante, a brincadeira é inequívoca. O vídeo quis criar essa confusãozinha na mente do leitor, que mesmo no século XXI ainda houve ecos do seu riso. Ao ser lido pela Boca do Povo, o humor do poeta volta à vida junto com ele. Somadas a essas características, fica muito claro que o sulmonense não queria escrever o que seus contemporâneos chamavam de poesia épica. Ele se recusa a aceitar o tom e as limitações do gênero. No entanto, escolheu o hexâmetro dactílico, que é próprio da épica. Seu poema é narrativo, e a hipopéia é o gênero narrativo por excelência. Os personagens são heróis e deuses, etc. De fato, essa é uma das principais discussões acadêmicas sobre as metamorfoses. Se pertencem ou não ao gênero épico? Digo logo que a resposta, categórica, é não. Trata-se de outro gênero, inconcebível para a mentalidade romana tradicional. Seu parente próximo são as fábulas de Esopi e Fedro. Os gêneros poéticos tradicionais são ritualísticos. O drama, como notou Aristóteles, surgiu para homenagear os deuses em seus festivais. A épica, para celebrar os feitos de reis e, neles, de suas nações. A lírica tinha lugar nos banquetes e encontros em geral, como festejo da vida e do amor. As metamorfoses não possuem lugar tão definido, mas se eu tivesse de escolher um, seria em volta da lareira, com toda a família sentada, ouvindo o patriarca contar historias fantásticas. Assim, dentre os grandes gêneros, o que lhe é mais semelhante é a lírica, apta às reuniões festivas. De fato, basta ler os poemas de Píndaro, e principalmente os hinos órficos ou homéricos, para perceber que, desde tempos imemoriais, cantar histórias de deuses e heróis era próprio da lira. E, no entanto, as metamorfoses não são líricas. Fazem questão de não ser identificadas com gênero algum. No começo, parecem ser um poema didático. Depois lembram os hinos, quando começam as aventuras dos heróis. Rapidamente se assemelham a tragédias, em mitos como o de Pyramitisby. Não obstante, ao aproximar-se dos tempos recentes, a épica soma, sendo particularmente conspícua a pequena eneida dos últimos livros. Como fica claro nos seus primeiros dois versos, as metamorfoses não admitem qualquer ambiente ritual. São irreverentes como o próprio autor, variadas demais para lhes estabelecermos um contexto social que seja sempre apropriado. Oscilam da leveza ridícula ao monstruoso e trágico. Podem ser lidas numa festa por amigos bêbados, por adolescentes enamorados sob uma árvore, pelo pai para os filhos, depois do jantar. Em todos os casos, lágrimas darão lugar a risos, e vice-versa. Deve-se estar preparado para tudo, inclusive para o tédio, não raro criado intencionalmente pelo autor. Seu objetivo não é celebrar um deus, ou herói, ou valores mundanos. É contar histórias. Este é um poema que se comprasa apenas em ser poema, em comunicar-se, em dar continuidade à confusa narrativa do mundo. Dito isso, convém questionar a função dos mitos para o vídeo. Com o desenvolvimento da religião comparada, e mesmo de uma monumental filosofia da mitologia, Schelling, parecemos ter recuperado, intelectualmente, algo da experiência mitológica originária. O mito, segundo hoje entendemos, não é uma tentativa tosca de explicar fenômenos naturais, nem uma alegoria de acontecimentos históricos ou doutrinas filosóficas. É um grau de verdade, um tipo de expressão que não pode ser totalmente traduzida em termos prosaicos. Com efeito, sua origem se confunde com a da poesia. Assim, quando Júpiter se transforma em touro para raptar a Europa, o touro é mais que um animal. É o poder mesmo do rei dos deuses que fecunda a humanidade em Creta, concedendo-lhe força e estabilidade para governar a Grécia. Os amores entre deuses e homens, para além de seu significado regional, adquirem estatuto simbólico. O touro é fixado como constelação, lembrando a todos que a realeza autêntica é filha do poder divino e sua representante no mundo sublunar. Mas nosso poeta está com indício tudo. Para ele, o touro é só uma besta, e Júpiter, ao assumir essa forma, rebaixou-se, sua explicação é que o Deus estava apaixonado demais para preocupar-se com sua própria dignidade. Não obstante, deve-se reconhecer que, ao narrar os mitos, o vídeo mostra sensibilidade para o decoro. Cada personagem fala em tom apropriado à sua posição no mundo e ao interlocutor do momento. Tampouco lhe falta preocupação com a verossimilhança, e, de modo especial, tem ele grande habilidade nas análises psicológicas. Tudo isso demonstra que o mito não lhe interessava, como mistério, mas como narrativa. Os deuses, para ele, são humanos superpoderosos, seres fantásticos, no sentido etimológico, produzidos pela imaginação. Mesmo os afetos divinos, são de uma banalidade tediosa, em nada diferentes dos nossos. Basta comparar a ira de Júpiter, quando anuncia o dilúvio, com a de Juno Neneida. Apesar das insistentes descrições da terrível face irada, do assombro dos deuses restantes, etc., o vídeo não consegue, ou não quer, fazer a cólera divina parecer menos patética. A Juno Virgiliana, por sua vez, apavora desde o primeiro contato, porque seu ódio não é definido, não é compreensível. É algo que provém muito menos dos pobres troianos que da própria Juno. E, em suma, sobrenatural. Entretanto, o tratamento banalizante que o vídeo dá aos mitos não elimina a sua essência, por assim dizer, mitológica, e muitas interpretações alegóricas e simbólicas foram feitas a partir das metamorfoses. Cabe, então, reconhecer que o poeta não tirou nada dos mitos, e, bem ao contrário, enriqueceu-os com virtudes, que vão desde o estilo luminoso e variado até a requintada psicologia. Em defesa de sua inteligência em comum, aliás, o Nazão merece que destaquemos seu enorme interesse pelas monstruosidades psicológicas. Geralmente as encontramos nas personagens femininas, pelas quais ele tem a especial paixão, o desejo criminoso de Mirra, o colapso espiritual de Écuba, a vingança terrível de Progni e Filômela. De algum modo, porém, a estupidez inexplicável e trágica de Orfeu e a perversidade irracional de Lycaon apontam para o mesmo sentido, que é, grosso modo, o potencial humano para o absurdo, a experiência do inexplicável. Creio, aliás, que esclarecerei bastante a relação de Ovid com a mitologia, se analisar brevemente o tratamento dado por um acadêmico famoso ao caso de Lycaon, que, segundo o nosso poeta, foi transformado em lobo por causa da sua crueldade desumana. Em suma, como era lobo humano, Lycaon tornou-se de humano em lobo. Cito e traduzo a leitura que faz o acadêmico desse episódio. Esta metamorfose não é outra coisa senão uma metáfora tornada realidade, o que faz do mundo das metamorfoses um reino onde a linguagem ganha vida. A metáfora pode ser vista como um recurso de linguagem, sem dúvida. Ela, consistiria, por exemplo, na aplicação de alguma espécie de complemento a um objeto que não aceita literalmente, Aquiles rugiu, o sol nasceu, etc. Mas essa, seria uma visão muito superficial do fenômeno. Caberia perguntar, qual é o fundamento desse recurso da linguagem? O que permite sua inteligibilidade? E, a resposta inevitável é que a metáfora é mais que um fenômeno linguístico, é uma analogia simbólica, um modo de pensar que unifica objetos aparentemente diversos, que descobre os princípios ocultos do cosmos, por meio da imaginação. Portanto, se Likaon foi transformado em lobo, isso não é uma metáfora tornada realidade, já que a metáfora sempre foi realidade, é a manifestação física de uma característica que, antes, era apenas espiritual. O corpo reflete a alma, como a solução química do Dr. Jekyll traz à tona MR. E de a metáfora, deixou de existir, precisamente porque chegou à sua forma mais plena de existência, que é o símbolo. Likaon já era um lobo antes da transformação, e isso não era um jogo de linguagem, era a verdade nua e crua. Mas agora a verdade, possui forma visível. Não foi a linguagem, pois, que ganhou vida. Foi a vida oculta que se revelou em linguagem. O vídeo não é um sofista cínico, brincando com palavras vazias, mas um poeta que chama, das profundezas da realidade, os segredos que merecem figurar em sua arte. Isso mostra que, não obstante quaisquer vícios que possamos encontrar em seus versos, há neles virtude bastante para justificar uma leitura atenta. Mostra também quanto poder analítico e expressivo eles manifestam quando sua matéria é psicologia humana. Uma questão relacionada é a da pesada retórica alvidiana, que é igualmente admitida por admiradores e críticos acadêmicos. Os primeiros se referem a ela como desconstrução do real, exposição de vários pontos de vista e de camadas linguísticas que parecem impossibilitar a chamada leitura única. Os segundos, cada dia mais raros, usam esse termo para referir-se a procedimentos escolares que, ocasionalmente, empobrecem o realismo das personagens por recorrerem a estereótipos literários, ou ocupam versos demais com variações do mesmo tópico. Ora, a suposta desconstrução retórica do real nada tem de retórica ou desconstrução. Às vezes consiste em experimentos psicológicos, mas em geral não passa de simples brincadeira. Desconstrucionistas não sabem rir, e acham que todo grande escritor odeia a realidade tanto quanto eles, ao ponto de escrever 15 tonos diversos para destruí-la, por uma feliz e misteriosa lei da vida. Desconstrucionistas não conseguem escrever poesia. Quanto ao academicismo, de ouvido, ele existe, mas não é tão frequente que mereça as severas críticas que às vezes lhe fazem. Há ainda um conceito próximo de retórica que merece menção, o artificialismo pedante, não raro misturado ao humor. O vide costuma brincar, com convenções literárias e com o fluxo de leitura, como aliás já vimos, e também se entrega, por exemplo, a frases de efeito ou símiles grotescos, a milde faz as duas coisas ao mesmo tempo. A esse respeito, Quintiliano estava certo ao sentenciar, em tom benévolo, mas severo, que o vide carecia de seriedade mesmo nos versos heróicos, e se comprasia demais no seu próprio talento. Nesse breve período, o grande retor sintetizou os vícios mais relevantes da forma ovidiana, sem misturá-los com as recaídas escolares, que confundem tão frequentemente os críticos modernos, cuja tendência é chamar tudo, vagamente, de retórica. Ambos os defeitos são facilmente explicáveis, como características de uma alma juvenil, inclinada à variedade, superficial, narcisista, um poeta elegíaco que já não conseguia perceber, por trás do conceptualismo properciano, os fundamentos simbólicos da elegia, um mitógrafo que não via sentido nos mitos, um desenhista a registrar coisas bonitas, as quais no entanto nunca pôde compreender. A ênfase em conceitos como autoironia, metalinguagem e narratologia não passa, portanto, do velho modo acadêmico de sobrevalorizar suas próprias atividades, atribuindo ao vídeo o valor filosófico, muito superestimado no meio universitário, dun Jacques Derrida. Mais uma vez, alerto aos incautos, que não estou exagerando, há livros inteiros, lidos neste exato momento em cursos universitários de elevada reputação, que interpretam as ironias ovidianas como expressões de uma teoria desconstrucionista da linguagem. Se meus colegas amam Derrida, pensam esses pretensos estudiosos, direi que o poeta é seu precursor, mas nem aquele vale coisa alguma, nem este merece o opróbrio de ser-lhe comparado. Os mitos das metamorfoses são, para o vídeo, uma oportunidade de contar histórias, mais que isso, de usá-las para explicar o mundo ao redor dos leitores, concedendo-lhe mais vida, mais música, melhores contornos. Daí, por exemplo, o uso das etiologias, narrativas que explicam a origem de algum dado presente, como o nome de um lugar, ou as cores de uma planta. Se o Roussinol era, primeiro, uma virgem violentada e coberta de sangue, suas cores ficam mais claras, e seu canto ganha uma significação mais rica. O estilo sofisticado é, ousado serve perfeitamente a esse propósito, tornando o poema, de fato, a cara metade do poeta que o escreveu. Ovidio é um autor jovem, eternamente jovem, com defeitos e qualidades, que são próprios da juventude. Nas metamorfoses, descobriu uma matéria que lhe daria toda a variedade que desejava, e criou uma proposta formal que permitiu a liberdade necessária, sem por isso deixá-lo entregue aos seus próprios caprichos. Ali suas potências encontraram perfeita expressão. Conectando os mais de duzentos mitos que compõem na obra, foi tecendo para certa peçaria de imortalidade, e não deixará jamais de ser lido e amado por jovens e velhos de todas as culturas. Se Virgílio, com sua profundidade e irreverência, sempre será o poeta favorito nas igrejas e escolas, Ovidio há de ser eternamente tepeopless choice, como ele mesmo bem sabia. Ligar, profetizou no fim do poema, Ora e Populi. Sobre estes comentários, há algo de inovador, ou melhor, de renovador neste livro. Esta não é uma edição anotada, tampouco uma edição crítica. É uma edição comentada. Atualmente, segundo o Poo de verificar, as edições ditas comentadas se destinam a discutir filologia, história e geografia. A maior parte dos comentários é elenco de hipóteses científicas, nem sempre seguido de alguma conclusão do comentador, e quase nunca útil à compreensão do texto literário. Supõe-se, porventura, que interpretar o texto é desnecessário? Eis o mistério. Como podem esses comentadores, que são sempre professores universitários, ignorar que seus alunos, e não raro colegas, estão despreparados para interpretar um clássico? Talvez, por outro lado, os próprios comentadores não entendam ou não saibam explicar a obra que estudam. Minha imaginação não comporta muito mais, e temo que me concentrar num problema tão tosco por mais tempo possa reduzir minhas já limitadas capacidades mentais. Talvez tenha sido a educação jesuítara a morte completa dos comentários escolares no Brasil. Até a década de, ainda se viam edições didáticas dos clássicos latinos, com explicações moderadamente extensas, e amplo alcance editorial. Hoje, desconheço quem os faça. Não se fala do assunto, não se republicam as edições antigas. Há nas universidades um ar pesado em torno da coisa, um eco vago e anônimo de risadas ressentidas e acusações de diletantismo. Fala-se de fazer um trabalho sério, e daí deduzimos, confusos, que Heliodonato não parece, a nossos professores, um exemplo a seguir nesse quesito. De Bernardo Silvestre, nem se fala. Ambos estavam acuindo a seriedade científica atual. Tenho enorme dificuldade de olhar para um professor universitário brasileiro e imaginar que ele tenha grau maior de consciência acadêmica do que Donato ou Bernardo Silvestre. Para ser absolutamente franco, acho que ambos, ou Plutarco, ou Crisipo, o olhariam com desprezo enquanto disserta, perante alunos pretenciosos e semi-analfabetos, sobre seriedade científica, sobre como as obras clássicas, hoje tão desatualizadas, devem ser vistas em seu contexto, e não como modelos para as futuras. Sabendo o que sei sobre ambos os lados da disputa, imagino que, depois de ouvi-lo criticar seus trabalhos ultrapassados, os autores antigos apresentariam uma resposta devastadora que faria o coitado esconder-se debaixo da cama por meses. Não se trata de negar os grandes avanços da filologia ou de muitas outras técnicas importantes para as humanidades. Creio que os antigos a sentiriam de bom grado a tais sucessos e, de posse do novo instrumental, reconheceriam haver muitos pequenos erros em suas obras publicadas. Mas nem por isso as repudiariam integralmente, nem por isso entenderiam por que hoje não se escrevem mais livros semelhantes. Diriam, é verdade que errei na etimologia desta palavra enquanto explicava o sentido alegórico do texto, mas como exatamente é que aquele erro interfere essencialmente nesta explicação? Ou, de fato minha fonte sobre a localização do Templo de Apolo estava errada, mas como isso inválida meus comentários ao estilo de Virgílio? E, por fim, o que tem mais valor? Saber com exatidão alguma referência geográfica, ou descobrir os segredos literários e filosóficos de um poeta? Os acadêmicos farão pouco caso desses segredos poéticos. Dirão que as análises são erradas, cientificamente desatualizadas. Que a alegoria indicada só existe na imaginação do comentador. Que o poema verdadeiro, em si mesmo independentemente dessas explicações demasiado criativas, não passa de uma coleção mesquinha de conhecimentos eruditos perfeitamente inóculos e desinteressantes. Mas se Donato tivesse acreditado nisso por um só momento, nunca teria lido Terêncio. Se Bernardo Silvestre aceitasse essa tese, teria comprado qualquer livro, exceto a Eneida. A existência dos seus comentários é um dado, mais que bibliográfico, biográfico. Significa que eles acreditavam que esses poemas valiam a pena de serem lidos por todos os homens, e não só por acadêmicos. Na verdade, porque pagaríamos um salário a algum especialista para melhorar a qualidade do texto, se não quiséssemos lê-lo por algum motivo superior aos do especialista. O estudo acadêmico dos clássicos, ele mesmo, perde a razão de ser, tão logo seja considerado o sentido supremo da leitura dos clássicos. Infelizmente, não sou bastante otimista para esperar que universitários entendam isso. Creio que ficariam perigosamente transtornados se suspeitassem que sua profissão tenha algum propósito. Está claro, portanto, que ocorreu um distanciamento catastrófico entre os estudiosos dos clássicos e o público leitor ao qual, originalmente, eles deveriam servir. Esta é a explicação para o desaparecimento completo dos comentários didáticos. Não existe mais a menor pretensão de orientar um estudante dentro dos textos, de inspirar-lhe novas interpretações, de chamar sua atenção para este ou aquele elemento do estilo. O leitor é agora considerado, ou aspirante a erudito inculto, ou inculto sem aspiração a coisa alguma. Ocorre que eu não me sinto pertencente a nenhuma das duas categorias. A cultura não é, para mim, uma ficção, nem coisa inútil e meramente decorativa, nem sinônimo de diletantismo. A cultura é o adubo da inteligência, muito útil a todos os homens, dentro ou fora das universidades. A cultura é, também, o objetivo dos comentários em seu sentido tradicional. Comentários, segundo entendo o termo, são diferentes de escolhos e notas. São, extensos, ocupando às vezes, mais da metade das páginas. Variam imensamente em escopo e profundidade. Vão desde a reformulação de períodos sintaticamente complexos de até as alturas da crítica literária e, não raro, da filosofia. Podem, chegar mesmo à interpretação alegórica, embora eu, pessoalmente, tenha me eximido dessa prática, que julgo mais adaptada a filósofos do que a meros professores de literatura. O gênero dos comentários didáticos, em suma, conforme os pratiquem aqui, abrange todas as atividades da antiga arte chamada gramática, que visava dominar a estrutura completa da linguagem, e não prescinde, para esse fim, de nenhum conhecimento. Como o gênero é usado e muito livre, podem-se comparar os comentários a pequenos ensaios, escritos à margem das páginas. Não tem compromisso de provar o que dizem, porque se o tivessem, não diriam quase nada. Basta um pouco de experiência acadêmica para saber quão pouco se aprende numa tese de doutorado, cuja obrigação é provar tudo o que diz, e, não obstante, quem as lê ou pode testemunhar quão raramente conseguem cumprir essa obrigação o que, tomada em seu rigor total, é sobre-humana e absurda. Opino também que tais comentários não têm sequer pretensão de estarem totalmente certos, ou de serem a única resposta possível a alguma dúvida. Basta, observar quantas vezes, nos autores clássicos do gênero, uma mesma pergunta é respondida com várias alternativas, dentre as quais nem sempre o comentador elege uma de sua preferência. Claramente, o pressuposto é que a mera consideração de várias possibilidades já auxilia na compreensão do trecho comentado, podendo o leitor escolher e desenvolver a interpretação que julgar mais provável. O critério que orienta as explicações é sempre o da utilidade. E assim determine o qual seja, segundo me parece, a principal função do gênero, sugerir interpretações mais profundas e variadas, espalhar sobre a inteligência do leitor sementes de novas leituras, sempre razoáveis e coerentes, que lhe mostrem como os autores clássicos podem revelar muito mais do que a superfície de seus textos prometia. Como tais autores não podem ser esgotados em tão pouco espaço, nenhum comentário se pretende definitivo. Antes visa despertar a inteligência, que com esse estímulo e treinamento saberá encontrar muitas outras coisas no que lê. Em última instância, a função de cada comentário é inspirar ao leitor outros comentários, novos, imprevisíveis, ilimitados. O modelo que segui mais de perto foi Sérvio Honorato, célebre comentador da Eneida. Professor de literatura, ou melhor, de gramática, publicou sua obra como coroamento da carreira, e obteve com ela a gratidão de muitos estudantes ao longo de mil anos. Não teno, porém, nem a experiência, nem a erudição de Sérvio. Por isso mesmo, não quis imitá-lo integralmente, já que a simples tentativa certamente equivaleria a fracasso. Em vez disso, concentrei-me naquela parte que nosso tempo mais sacrificou, para não dizer eliminou completamente, e deixei que outros estudiosos me guiassem, sem espírito de debate, no esclarecimento das referências históricas e geográficas. Meus comentários incidiram primariamente sobre o texto português, o que talvez reduza sua utilidade para estudantes de latim, mas pareceu-me justo e urgente fazê-lo. Justo, porque muitos têm reconhecido o valor dessa tradução como literatura lusa, mas ninguém parece tê-la estudado como tal. Urgente, porque a língua portuguesa, tão vilipendiada, não pode desprezar a chance de conhecer uma obra importante da literatura clássica por intermédio de uma forma ao mesmo tempo tão acessível e elegante. Assim, aprovo e estímulo que se imitem meus esforços em ambas as línguas. Não obstante, tendo de escolher uma, preferi a última filha do Lácio, e não a sua mãe. De todo modo, o espírito ovidiano permanece no texto, e foi ele o objeto primário de minhas análises. Embora tenha procurado esclarecer as referências literárias, dispensei-me de apontar alusões, que já eram abundantes no original e, na tradução, atingem até a literatura de língua portuguesa. Esse seria um enorme peso para acrescentar a minha já onerosa carga, e multiplicaria o volume do livro até ser necessário dividi-lo em dois. Também não acrescentei, a respeito de cada verso, referências posteriores feitas por clássicos da literatura, porque seria outro trabalho. Hercúleo, Shakespeare e Camões são apenas dois exemplos ilustres de autores que aludem metodicamente às metamorfoses. O leitor não deve esquecer que este é um dos livros mais influentes de todos os tempos. E como minha contribuição mais pessoal foram as análises literárias, digo também sobre elas algumas palavras. Julguei mais importante dar alguma explicação do que obter uma que parecesse inquestionável. Sempre que vi um trecho dúrio, impus a mim mesmo a obrigação de explicá-lo de algum modo razoável, e considerei que fazer vista grossa a qualquer passagem difícil seria a covardia intelectual. Portanto, se ir rei, terá sido muito previsível, rei víndico, nesse caso, o mérito de haver tentado onde outros se omitiram, e meu mérito será tanto maior, porque os omissos eram melhores e mais experientes que eu, e no entanto mais covardes. Assim, falhar onde outros acertaram é, talvez, perdoável, mas as expedições a terras virgens, mesmo quando fracassadas, são sempre meritórias. De fato, meu objetivo secundário ao revitalizar o gênero foi inspirar outros, mais educados e disciplinados que eu, a imular meus esforços, corrigindo onde errei, acrescentando o que omiti, desenvolvendo onde comprimi. É da natureza, mesma dos empreendimentos intelectuais, que eles tenham sempre de começar numa forma rude, barroca, que não se eterniza por sua perfeição, mas pelo mérito de ter sido a primeira, ou a mais inspiradora, de ter dado, enfim, origem ao novo movimento, cujas obras finais e mais perfeitas não poderiam prescindir de seu tosco começo. Assim, convido desde já os jovens lobos a destroçarem o líder da recém-iniciada Alcateia, tomando seu lugar. Mas se quiserem vencê-lo, aprendam antes com ele, e o derrubem com respeito, dando continuidade às suas lições, aperfeiçoando e não destruindo. Ele ficará feliz em ceder o posto. Algo deve ser dito sobre o grau de confiabilidade acadêmica desta edição. Se anela qualquer coisa do agrado de universitários profissionais, não estou ciente. Encontrando-se alguma, clama inocência. Se uma banca de doutores aprovar este livro, fique desde já estabelecido que o faz a minha revelia. Não, lhe submeti coisa alguma e, com poucas exceções, não tenho o menor interesse em saber o que pensam, se é que ainda detêm um resquício dessa nobre faculdade. Se algum deles tiver infelicidade de abrir este volume, deixo-lhe um útil aviso. Não verá aqui nada que lhe interesse. Sofrerá muitos desgostos e irritações durante a leitura. Nada do que o de ser será acompanhado de demonstração, que é como seu clã pensa que todo escrito sério deve ser. Meu propósito neste livro é oferecer luzes à inteligência do leitor. Não há nele espaço, nem em mim paciência, para convencer técnicos das letras, cuja mente já foi permanentemente blindada contra tudo o que separeça a uma inspiração. Faça, portanto, um favor a si mesmo, e volte ao estudo das teses sempre idênticas de seus colegas, das suas demonstrações perfeitamente circulares, de sua clareza artificial, de suas verdades falsas. Entre ferros cantei, desfeito em pranto, vale a desculpa, se não vale o canto. O tradutor de Muvim de origem, e o mundo antes da intervenção divina era o caos, uma massa informe dentro da qual lutavam os quatro elementos, sem que um conseguisse distinguir-se dos outros. Um deus desconhecido separa os elementos e assim ordena o universo. Em seguida, cria os seres vivos, que vão desde os deuses e estrelas até os menores animais e plantas. Para coroar a vida terrestre, inventa a partir de uma fagulha divina o homem, e se inicia a era de ouro. Porém, Saturno é desbancado, por Júpiter, que destrói a primavera eterna, criando quatro estações. Segue-se, as demais eras do mundo, com diversas raças de homens. A raça de ferro parecia a pior, pois com sua ambição e infidelidade corromper a natureza e levar os deuses a abandonarem a terra, mas do sangue de gigantes nasce uma raça ainda mais feroz. Antes do mar, da terra, e céu que os cobre não tinha mais que um rosto à natureza. Este era o caos, mas indigesta, rude, e consistente só num peso inerte. Das coisas não bem juntas às discordes, priscas sementes em montão jaziam. O sol não dava claridade ao mundo. Nem crescendo outra vez, se repararam às pontas de marfim da nova lua. Não pendias, ó terra, dentre os ares, na gravidade tua equilibrada, nem pelas grandes margens anfitrite. Os espumosos braços dilatava. Ar, e pélago, e terra estavam mistos. As águas eram pois inavegáveis. Os ares negros, movidiça a terra. Forma nenhuma e nenhum corpo havia, e neles uma coisa a outra obstava, que em cada qual dos embriões enormes pugnavam frio e quente, úmido e seco, mole e duro, o que é leve e o que é pesado. Um deus, outra mais alta natureza, a continua discórdia enfim põe termo. A terra extrai dos céus, o mar da terra, e ao ar fluindo e raro abstraiu o espesso. Depois que a mão divina arranca tudo do enredado montão, e o desenvolve, em lugares diversos, que lhe assina, liga com mútuo a paz os corpos todos. Subito ao cume do convexo espaço o fogo se remonta ardente, e leve, a ele no lugar, na ligeireza próximo fica o ar, mais densa que ambos a terra puxa os elementos vastos, da própria gravidade é comprimida. O salitroso humor circunfluente, a possui, a rodeia, a lambeia e aperta. Assim, depois que o deus, qualquer que fosse, o grão-corpo dispôs, quis dividi-lo e membros se ordenou. Para que a terra, não fosse desigual em parte alguma, por todas a compôs na forma de orbe. Ao mar então mandou que se esparzisse, que ao sopro inchasse dos forçosos ventos, e orgulhoso abrangesse as louras praias. A mole orbicular deu fontes, lagos, rios e singindo com o oblíquo as margens, os quais, em parte absortos pelas terras várias, que vão regando, ao mar em parte chegam, e recebidos lá no espaço de águas mais livres, e extensão mais ampla, em vez das margens assalteiam praias. O universal factor também dissera, descei, o vales, estendei-vos, campos, surgi, montanhas, enramai-vos, selvas. Como o céu repartido a destra parte tem duas zonas, a sinistra duas, e uma no centro mais fogosa que elas, assim do deus o prove do cuidado pois iguais divisões no terra-globo, ele é composto de outras tantas plagas, aquela que das mais está no meio em calores inóspitos se abrasa, alta neve enrigela, e cobre duas, outras duas, porém, que entre elas ambas o nome situou, são moderadas, misto frio, e calor. Fica iminente, a estas o ar, que assim como é mais leve o peso d'água que da terra o peso, tanto mais peso coube ao ar que ao fogo. Deus ordenou que as névoas e que as nuvens errassem no inconstante, aéreo seio, que os ventos o habitassem, produtores dos penetrantes frios, que estremecem, e os raios, os trovões, que o mundo aterram, mas o supremo autor não deu nos ares arbitrário poder aos duros ventos, bem que rebentem de encontrados climas, resistir-se-lhes pode a fúria apenas, vedar que em turbilhões lá seria o mundo, tanto é entre os irmãos a desavença. Eura foi cibilar ao céu da aurora, aos reinos nabateus, a pérsia, aos cumes que o raio da manhã primeiro alcança. O véspero, essas plagas, que se amornam com febo ocidental, estão vizinhas, ao zéfero amoroso, o ferubórias da sítia fera, e dos treões se apossa, às regiões opostas umedece, ao ústro chuvoso com assíduas nuvens. O nome sobrepôs aos elementos, o líquido, e sem peso éter brilhante, que das terrenas fezes nada envolve. Logo que tudo com limites certos foi pela eterna destra assinalado, as estrelas, que opressas, que abafadas ouvem-se longamente a massa escura, a arder por todo o céu principiaram, e porque não ficasse do universo alguma região desabitada, astros e deuses têm o etéreo assento, o mar aos peixes nítidos é dado, aves ao ar, quadrúpedes à terra. A estes animais faltava um ente dotado de mais alta inteligência, ente, que a todos legislar pudesse, eis o homem nasce, e, ou tu, suprema origem de melhor natureza, e quanto há nela, ou tu, pasmoso artífice, o formaste por a extração de divinal semente, ou a terra ainda nova, ainda de fresco separado dos céus, lhe tinha o germe. Com águas fluviais embrandecida, dela o filho de Japeto afeiçoa, organiza porções, e as assemelha, aos entes imortais, que regem tudo. As outras criaturas debruçadas, olhando a terra estão, porém ao homem o factor conferiu o sublime rosto, erguido, para o céu lhe deu que olhasse. A terra, pois, tão rude, e informe dantes, presenteou finalmente assim mudada, as humanas, incógnitas figuras. Foi a primeira idade a idade de ouro, sem nenhum vingador, sem lei nenhuma culto a fé, e a justiça então se dava, ignoravam-se então castigo, e medo, ameaços terríveis, se não liam no bronze abertos, súplice caterva, a face do juiz não palpitava, todos viviam sem juiz, sem dano. Ainda nos pátrios montes decepado as ondas, não baixava o pinho em gente, para depois ir ver um mundo estranho, de mais clima que o seu ninguém sabia. Fossos ainda não cingiam muros, as tubas, os clarins não ressoavam, nem armas, nem exércitos havia, sem eles os mortais de paz seguro e ósseos inocentes se gozavam. O ferro sulcador não a rompia, e dava tudo a voluntária terra. Contente do que brota sem cultura colhia a gente o montanhês morango, crespos medronhos, e as cerejas bravas, as duras silvas, as amoras presas, e as lisas produções de tênum e casca, que da árvore de Júpiter caiam. Eram todas as quadras primavera. Mansos favônios com sutil bafejo, com tépidos suspiros animavam, as flores, que sem germe então nasciam. Viam-se enlourecer, vingar as messes, nos campos nem russados de adúbio, em rios ir correndo o leite, o néctar, e da verde azinheira estar caindo flávio mel em pigajosas gotas. Depois que foi Saturno exterminado ao Tártaro, e ficou a jovem o mundo, veio outra idade, se inferior a de ouro, superior a de cobre, a idade argêntia. Jove contrai a primavera antiga, verões, invernos, desiguais outonos, curta e branda estação, que ânimes flores, o ano repartem, variando os tempos. O ar então começou a escandecer-se, e ao som dos ventos a enrijar-se a neve. Os humanos então principiaram, a demandar guaridas, a ter lares, grutas, choupanas os seus lares foram. Pela primeira vez o grande ser se esparziu, se escondeu nos longos sulcos, e oprimidos do jugo os bois gemeram. As duas sucedeste, N. a prole, de gene mais feroz, mais pronto à guerra, mas não ímpio. Eis a última, a de ferro. Todo o horror, todo o mal rebentam dela. Subito fogem fé, pudor, verdade, ocupam-lhe o lugar mentira, astúcia, a insultuosa força, a vil perfidia, da posse e do poder o amor infando. Velas o navegante aos ventos solta, aos ventos ainda bem não conhecidos, longamente nas serras arraigado, o lenho já comete gnotas vagas, a terra, que até lhe de todos fora, como os ares, e o sol, por caldo o dono já se abaliza com o limite extenso. Não se lhe pedem só devidos frutos, o tecearás, vai-se-lhe as entranhas, cavam-lhe o que sumiu na estija sombra, cavam riquezas, incentivo a males. Já se desencantar o ferro infenso, e o ouro ainda pior, e surge a guerra, que, de ambos ajudada, espalha horrores, vibrando as armas na sanguínea destra. Fervem os roubos, o hóspede seguro do hóspede não está, do genro o sogro, a concórdia entre irmãos também é rara. Tem tão morte recíproca os esposos, as madrastas cruéis dispõem venenos, conta os dias paternos filho ávaro, já as vencida a piedade, e sai do mundo, do mundo ensanguentado a pura estreia, depois que os outros deuses o abandonam. Para não ser mais livre o céu que a terra, é fama que gigantes o assaltaram, a etérea monarquia ambicionando, pondo até as estrelas monte em monte. O padre onipotente, o sumo jovenisto com raios esbrondo o limpo, partindo pelo sotoposto ao ossa, sobre o tropéu sacrílegos derruba. Esmagados cupês os feros corpos, diz-se que a terra, a mãe, no muito sangue dos filhos ensopada, o fez vivente. Homens dele criou, porque a memória da progene feroz permanecesse. A nova geração também foi dura, dos nomes foi também desprezadora, amiga da violência, e da matança, denotando que o sangue o ser lidera. Comentários. Este era o caos. Em grego, a palavra chaus, significava basicamente um espaço vazio, mas com uma raura simbólica que a aproximava do conceito de abismo. Na cosmogônia antiga, ela é usada para designar o estado primordial do mundo, uma espécie de massa amorfa, como mostra o poeta nos versos seguintes. Um dos traços dessa matéria bruta é que nela todos os elementos estão misturados até o ponto da indistinção. Daí o sentido mais recente da palavra caos, como simples confusão. Massa indigesta, indigesto deriva do latim digero, que significa separar, distribuir, ordenar. Inerte vem de um mais ars, e originalmente significa desprovido de arte. Rude possuía sentido semelhante ao moderno, sugerindo falta de sofisticação ou até de educação. Os três adjetivos indicam a necessidade de um artífice que tome essa matéria bruta em suas mãos e lhe confira a ordem e a arte que lhe faltam. Esse artífice será Deus. das coisas As priscas e discórdias sementes das coisas não bem juntas jaziam em montão. A metáfora em sementes das coisas indica que, no caos, os objetos do mundo já existiam, individualmente, em potência. Essas possibilidades se encontravam não bem juntas, isto é, desconexas. Juntar deve ser entendido como ligar ou conectar, e o estado das coisas mal juntas é aquele em que os elementos do universo não se encaixam perfeitamente uns nos outros, numa palavra, a ausência do cosmos, da ordem universal. O sol Ao construir as orações desse trecho, em que busca descrever o caos primordial, o poeta usa as coisas do mundo, o sol, a lua, o oceano, etc., como sujeitos, enquanto nos predicados contradiz alguma de suas características essenciais. Assim, o sol não brilha, a lua não muda de fase, o mar não é navegável, e assim por diante. Ao tomar esses elementos como sujeitos, reforça a ideia de que eles já existiam no caos, mas por lhes negar suas qualidades fundamentais, põe o leitor perplexo, sem saber como imaginá-los. E, justamente o que quer o poeta, que entendamos, sem no entanto podermos imaginar, e a perplexidade do leitor, derivada desse modo de existência confuso e paradoxal, reflete a natureza mesma do caos. O sol, o sol, a lua, a terra e o oceano sugerem uma correspondência com os quatro elementos, fogo, ar, terra e água. O procedimento aqui é negar explicitamente alguma característica de cada elemento, o sol não dava claridade, etc. Ar, e pélago, reforçada a ideia de mistura, o poeta volta a atribuir aos elementos características incoerentes, com uma diferença. A água inavegável e o ar negro não chocam a imaginação com a intensidade de um sol que não brilha ou do oceano que não toca a praia. Porém, a vagueza dos adjetivos não deve confundir o leitor. Estas águas são inavegáveis, não no sentido comum de serem muito agitadas e perigosas, mas porque são sólidas e gasosas ao mesmo tempo que líquidas, isto é, não são águas no sentido atual do termo. A terra não é movediça por sofrer terremotos, ela é instábilis, isto é, não possui estabilidade, não permanece a mesma. Em suma, aqui também se trata de negar características essenciais dos elementos, embora os termos da negação se tornem mais abstratos. Forma nenhuma. Resumidos os versos anteriores na primeira oração, acrescenta-se à ideia de conflito interno. Pode-se entender a conjunção aditiva com um sentido puramente complementar. Forma nenhuma em nenhum corpo havia, e além disso, dentro deles uma coisa a outra obstava, etc. O mais razoável, porém, é atribuir a inexistência de forma pugna dos atributos. Em outras palavras, é exatamente porque o quente e o frio brigam dentro da matéria que não se estabelece uma forma definida para a água e outra para a terra. O divino artífice resolverá o problema em seguida, separando o frio do quente e possibilitando a existência das coisas diversas. Assim, a conjunção ganha força explicativa, equivalente a pois forma nenhuma em nenhum corpo havia, pois neles uma coisa a outra obstava. Frio e quente. Os quatro elementos são tradicionalmente definidos por uma combinação específica dos atributos quente, frio, seco, úmido. O fogo é quente e seco, o ar, quente e úmido, a água, fria e úmida, a terra, fria e seca. Além disso, ele se distribui no espaço segundo o seu peso, como descreverá o próprio poeta adiante, com o fogo por cima e a terra mais embaixo. Por que o vídeo destacou também os atributos mole e duro? Aparentemente, por não ter percebido o que já eram abarcados, respectivamente, por quente e frio. Do ponto de vista simbólico, quente e frio não são medições de temperatura, mas modos de existência das coisas, o quente, daquilo que cresce e age, o frio, do que se recolhe e dorme. Assim, também, o seco é ele mesmo e não se mistura, ao passo que o úmido se dissolve e adapta. Duro, portanto, seria frio e seco à terra, enquanto mole se define como frio e úmido água. Dificilmente seriam conceitos apropriados para descrever os quatro elementos, já que, devido a seu alto grau de concretude, só se aplicam a dois deles. Não parece, pois, que o vídeo estivesse ciente do verdadeiro sentido da classificação tradicional, ou, se estava, preferiu usar os termos em sentido vulgar, talvez porque não esperasse de seus leitores esse nível de interpretação. Um Deus, o Divino Artífice, provavelmente inspirado no demiurgo platônico, que, por sua vez, remonta a tradições mais antigas, ordena o caos primordial e institui o cosmos como o conhecemos. O primeiro passo é separar os quatro elementos, pois é da diferença entre eles que surgirá a variedade harmoniosamente distribuída do nosso universo. No começo, tudo é unidade, e, paradoxalmente, confusão. À medida que essa unidade vai dando lugar à multiplicidade, à medida que um vira muitos, surge a diferença, e da diferença corretamente distribuída vem a ordem. A compreensão ovidiana da criação do mundo tem pouco a ver com a do Gênesis, mas há uma matriz simbólica comum. No princípio, tudo estava no pensamento divino, sem existência material, por isso no vazio. A criação do mundo dá dimensão material às coisas, removendo-as do seu estado ideal e, portanto, inaugurando a divisão cósmica. Porém, enquanto no paganismo se entendia muitas vezes que as coisas existiam de modo realmente separado, como parece ser o caso de Ovidio, no cristianismo permanece a noção de que todas as coisas, por diversas que pareçam, existem sempre na unidade de Deus, nunca se separando dela. uma realidade, o muitos não passa de aparência. A Terra O artífice extrai a terra dos céus, abstrai o ar espesso atmosfera, ao ar fluindo éter. Ambos os verbos derivam do latim trau, arrastar, com prefixos que indicam separação, esbarra ar. A ideia de extração também confirma a imagem de Deus como um artista. O escultor supostamente extrai suas obras da pedra. Essa imagem, mais popular, foi invertida na famosa resposta de Michelangelo ao Papa, quando lhe perguntou como conseguirá esculpir o Davi. Apenas tirei do mármore tudo o que não era Davi. De um modo ou de outro, a arte sempre promove a separação entre matéria bruta e forma final. Assina, no sentido de assiná-la. Do latim ad mais signo, marcar com um sinal para uma finalidade específica. Deus assinala um lugar para cada elemento. Súbito, os quatro elementos, após a separação, são distribuídos segundo o seu peso. Embora, a ordem do mais rarefeito para o mais denso seja fogo, ar, água e terra, o vídeo põe a água por último sob o pretexto de que ela circunda a terra, forçando o leitor a concluir o movimento imaginativo de descida com um de expansão e diluição. assim, demonstra uma sua qualidade sempre lembrada pelos críticos, o domínio do foco imaginativo da câmera mental. A possui, atente-se à progressão dos verbos. Começando na síntese, possui, o verso desce a dimensão espacial horizontal, rodeia, torna-se movimento e sensação, lambepe, por fim, intervenção muscular, aperta. Em latim, apenas a primeira e a última ação estão presentes, possedite coercuite. Aqui, a tradução super original. Não obstante, uma vez que a superação se dá pelo uso da técnica alvidiana de controle do foco imaginativo, não se pode dizer que tenha sido infiel ao original. Bocage foi mais o vídeo, que o vídeo. Assim, neste trecho é de admirar a pintura geográfica, cheia de movimento e vida, como é próprio do poeta romano. O universal factor, duas distribuições fundamentais feitas por Deus. A primeira diz respeito às zonas climáticas, duas frígidas, duas temperadas e uma tórrida. A segunda, aos ventos. Descei, é de notar como o Criador se vale do imperativo para dar forma ao mundo, simbolizando a imposição da sua vontade sobre a matéria, sem necessidade de um instrumento ou de qualquer tipo de esforço. Também no Gênesis é assim. Como o céu, o poeta observa que o céu possui duas zonas à direita, duas à esquerda e uma no centro. São precisamente as nossas regiões polares, temperadas e equatorial. Por que à direita e à esquerda, se nós as estudamos como estando em cima e embaixo? Primeira questão de perspectiva. Espante-se o leitor ou, não, nos tempos de Ovidio a Europa só se conhecia a si mesma, mais algumas léguas ao Oriente e ao Sul. Como, então, sabia ele da existência de dois polos e de uma outra região temperada? Tais eram os poderes da astrologia antiga. Assim do Deus, refere-se Ovidio a duas organizações, uma do céu e outra da terra, ambas em cinco partes. A parte do meio corresponde à zona equatorial, onde o calor seria insuportável e a vida não seria possível, hoje sabemos que ela é possível, embora alguns a considerem inviável. As duas secções do meio são temperadas, enquanto as extremas são as polares, cujo frio intenso também proibiria a vida. Ao, homem restaria viver nas zonas temperadas. O leitor moderno pode estranhar que Ovidio se refira a outra divisão em cinco partes, agora no céu. Mas o fato é que o trópico de Capricornio e o de Câncer são, em primeiro lugar, pontos celestes. No solstício, Sol, mais Tati, o Sol fica parado, de inverno, o observador europeu vê o Sol interromper seu movimento rumo ao Sul e voltar-se para o Norte. No solstício de verão, é o oposto. O ponto do céu em que ocorre essa alteração é precisamente o trópico, do grego P. P. Tropé, mudança de direção. A linha equatorial também depende da observação do movimento aparente do Sol, pois é determinada pelos equinócios. O, verdadeiramente curioso é que Ovidio não pareça ver conexão causal entre o movimento solar e a natureza das zonas climáticas, antes sugerindo que a simetria entre os dois planos seja uma simples coincidência moldada pelo senso estético do Criador. Fica iminente, reside, pertence a elas. O referente de estas é normalmente entendido como todas as zonas climáticas terrestres, já que o ar está presente em todas. Que explicativo, equivalente a pois. O ar fica iminente a estas, pois assim como é mais leve, etc. O ar, um cálculo de proporção. Na mesma medida em que a água é mais leve que a terra, também o ar é mais leve que o fogo. O peso do ar é calculado em relação ao fogo segundo a mesma proporção em que se calcula o peso da água em relação à terra. É evidente que o vídeo não tem a menor pretensão de saber o peso exato dos quatro elementos, que aliás existem num nível muito sutil e mensurável, e não se confundem com a nossa água ou terra ou fogo. Ele quer simplesmente manifestar a maneira como o Criador dividiu tudo com simetria e proporção. Bem que rebentem, apenas se pode resistir-lhes à fúria, bem que rebentem de encontrados climas. Bem que no sentido de contanto que, encontrados no sentido de opostos, contrários. De fato, encontrar vem de um mais contra, possuindo tanto o sentido de topar com algo, algo que estava em sentido oposto, quanto, originalmente, o de estar do lado contrário a algo. Portanto, só se pode resistir-lhes à fúria, se rebentarem de climas contrários. Se os ventos viessem todos do mesmo lugar, incidiriam com uma força combinada que destruiria o mundo. Euro. Descrições dos quadrantes do mundo, a partir dos quatro ventos. Euro é o vento oriental, aurora, nabateus, persas, zéfero, ocidental, estrela vespertina, bórias é do norte, a sítia começa no rio Danúrio, os setentriões são os sete bois, nome que designa as sete estrelas mais brilhantes da ursa maior. A ústria é do sul, e carrega a umidade do mar Mediterrâneo para a Itália, provocando chuvas. Véspero, o planeta Vênus, que pode ser visto depois do pôr do sol ou antes do amanhecer. Por deslocar-se em órbita menor que a da Terra, Vênus parece mover-se de um lado do sol para o outro. só pode ser visto a oeste depois do pôr do sol ou a leste antes do amanhecer. Quando é visto ao amanhecer, é chamado estrela da manhã. Depois do pôr do sol, é a estrela vespertina. O líquido, o ar fluindo e raro diverso, isto é, o éter. Líquido aqui é adjetivo, caracterizando o substantivo éter. A comparação do mundo terreno com fezes é um hábil jogo de proporções. Assim como para nós as fezes são repulsivas, assim também é nosso mundo para quem conheça o éter, o mundo sutil. A natureza mutável do mundo sublunar é asquerosa para os deuses. As estrelas As estrelas que a massa escura longamente ouvem-se abafadas, opressas, principiaram arder por todo o céu. A massa escura é o caos. Ouvem-se quer dizer reteve dentro de si mesmo o verbo haver usado no sentido de ter ou reter. Longamente quer dizer por muito tempo. As estrelas que a massa escura reteve por muito tempo dentro de si, abafadas, oprimidas, etc. Porque conjunção final equivalente a para que para que alguma região do universo não ficasse inabitada, etc. Tem no singular pois concorda com acento e não com astros e deuses. O etéreo acento tem astros e deuses como habitantes. Nítidos brilhantes reluzentes referindo-se às escamas. Do latim meteor brilhar. O sentido de nítido como claro é derivado desse aliás, até a palavra claro originalmente significava brilhante. Estes animais depois de descrever o mundo físico composto de quatro elementos e suas várias manifestações, o vídeo povoa com séries. Primeiro, os astros e deuses. Segundo, os bichos do mar, do ar e da terra. Terceiro, o homem que está entre os bichos e os astros e deuses. Como foi ele formado? o poeta prefere não escolher, mas apresentar duas versões. O homem foi feito pelo criador em pessoa, a partir de uma centelha de si mesmo. Algo da substância etérea restará na terra, após a recente separação dos elementos, e prometeu, filho de Japeto, moldou em barro, a semelhança dos deuses. As outras criaturas comparam-se os outros animais ao homem, para destacar sua origem divina. No original, o vídeo destaca três privilégios do homem. O sublime Dedite, a divindade deu-lhe um rosto sublime. Cairo um videiro e o Cite, ordenou-lhe que olhasse o céu. Erectus ad se dera tolerivultos, e que erguesse sua face rumo aos astros. Bocage, pelo bem da concisão, reduziu os dois últimos itens a um só. A Terra Esse deus presentou-a uma terra antes tão rude e informe as desconhecidas figuras humanas. Em A Terra, a letra é uma preposição, e não artigo. Portanto, figuras humanas é objeto direto, ao passo que a Terra é objeto indireto. O sentido da frase é contrapor o estado bruto do mundo, quando havia apenas o caos, ao estado final, quando tudo já está tão perfeito e ordenado que se torna possível coroar a criação com a obra suprema do Criador, o homem. Foi a primeira. A descrição da Idade de Ouro é estruturada em duas partes. Na primeira, descrevem-se os tempos áureos por negação, na segunda parte, por afirmação. Em ambos os casos, o efeito maior é de contraste entre aquela época e a nossa. A descrição passa por ausência de lei e impunição, ausência de ambição, curiosidade e indústria, ausência de guerra, ausência de agricultura, a eterna primavera, que dá o alimento sem trabalho. Ameaços As ameaças, escritas em táguas de bronze, são as leis, que na Idade de Ouro eram desnecessárias, pois o homem era justo mesmo sem medo de punição. Ilustra-se assim que a existência das instituições estatais é, na melhor das hipóteses, um mal necessário. Ainda nos Pátrios Montes, admire-se o movimento da grande árvore, pino-ingente, que é decepada no alto dos montes e baixa para o oceano, transformada em navio, para ver terras estranhas e climas diferentes. Sabemos que o processo de construção do navio é muito mais trabalhoso e menos elegante, mas o modo como o poeta o enquadra dá a impressão de ser um passe de mágica, em que a árvore, sem nem mesmo deixar de ser árvore, desce dos montes ao oceano. A ênfase é na inversão ou perversão da natureza, cujo culpado é o homem ambicioso dos tempos modernos. Na Idade de Ouro, os homens viviam felizes com sua própria condição, e não deformavam o mundo na tentativa de saber mais, ganhar dinheiro, etc. Em Oceos Inocentes, a oposição tradicional entre amor e guerra. Como não havia guerra, todos viviam em amores inocentes, sem preocupações. Era o reino da poesia lírica, em que a épica seria impensável. ferro sulcador, o arado. Depois, a Era de Prata começa quando Júpiter toma o lugar de Saturno como senhor do universo. O mito é que, depois de castrar seu pai, Urano, Saturno teve medo de que um de seus filhos lhe fizesse o mesmo, e passou a devorá-los. Júpiter escapou, graças à intervenção de sua mãe, Réia, que o entregou para ser criado em segredo pela cabra Amalteia. Já crescido, Júpiter atacou o pai, libertando os irmãos que estavam em seu estômago, junto aos quais promoveu uma guerra e tomou o controle do mundo. Curiosamente, isso teria causado uma queda da Idade de Ouro. Neste trecho, o vídeo nos conta que a causa dos males foi a divisão do ano em quatro estações, surgidas a partir da primavera, que resultou na necessidade dos homens abrigarem-se para se protegerem do clima e na agressão à terra, que parou de dar frutos por conta própria, exigindo cuidados humanos. As duas, agora trata-se das Idades de Bronze e Ferro. A primeira é feroz, mas justa. A segunda é impé e ambiciosa, resultando num mundo insuportável, em que marido e mulher, pais e filhos não podem confiar uns nos outros. Astreia, deusa da justiça, abandona enfim o mundo, sendo a última a fazê-lo depois que todos os restantes deuses já haviam desistido dele. Enia, pronuncie-se em três sílabas bem distintas, Enia. Da posse, o amor infando da posse e do poder, isto é, o gosto, o desejo ímpio de possuir coisas e dominar os semelhantes. Assim junto o poeta avareza, amor da posse, ambição político-militar, amor do poder, como derivando de um só vício, o amor perverso. Os amores inocentes da fase de ouro dão lugar aos amores nocivos da fase de ferro. A origem da corrupção está na mudança de objeto. O amor inocente visa a um outro ser humano, enquanto o nocivo visa as posses e o poder. Longamente, mais uma vez, o contraste entre o local de procedência da árvore, leno, nas serras, e o seu destino depois de transformada em navio, isto é, o mar, ignota as vagas, sugere que as ambições humanas são antinaturais. O lugar da árvore é nos montes, e não no mar. É a perversão humana, que causa tais desatinos. A Terra A Terra, que até ali de todos fora, como os ares e o sol, agora é abalizada com o limite extenso por um cauteloso dono. A propriedade, do ponto de vista ovidiano, é resultado da possessividade da raça de ferro, não existindo antes disso, uma tese mais agradável à cigarra, do que à formiga. De fato, se não houvesse propriedade na Era de Ouro, como poderia ver a justiça, que consiste em cada um receber aquilo que lhe cabe? Pode-se talvez imaginar que as posses fossem mais equitativas, ou menores, ou temporárias. Mas dizer que não existiam é delírio, típico de responsáveis e criações que, como vivem das posses alheias, preferem pensar que tudo pertence a todos, a admitir sua própria situação de parasitas. Desencantar-a, no sentido de descobrir, e não de quebrar encanto. De ambos, ajudada por ambos. A preposição de tem uma variedade de sentidos pouco reconhecida hoje, em que praticamente só lhe atribuímos o de posse. Vibrando, um ótimo exemplo de aliteração. Sugiro ler o verso cheando no S, marcando bem o trema e pronunciando o R sempre na modalidade flap, como em aro. Note-se a sequência VBRDZRMSH, NSGUINDSTR, em que é fácil intuir o som, digamos, de lanças cortando o ar, trespassando a carne humana e batendo-se umas nas outras. Pode-se também pensar em espadas e escudos. De qualquer modo, a combinação de vibrações, chiados e golpes estridentes é muito apropriada para uma imagem da guerra, que chega agitando e destruindo o mundo. HOSPEDE. A palavra tem dois significados, ou antes um significado relativo. HOSPEDE é tanto o que hospeda, como o que é hospedado. Vulgarmente, porém, a palavra se usa apenas no segundo sentido. Bocage quer, portanto, dizer que, quando duas pessoas entram numa relação hospitaleira, uma não está segura da outra, nem o sogro está seguro do genro, etc. DISPOIN, pronuncie-se em duas sílabas, DISPOIN, para manter a métrica. Para não ser, o poeta insere aqui a gigantomáquia, isto é, a guerra que gigantes teriam movido ao Olimpo, e perdido. Do seu sangue teria nascido uma raça ainda pior de homens, soberba e feroz como os gigantes, e ainda mais violenta por vir do sangue. Se a raça de ferro já era ruim, que pensar desta? De Licaonis flagitiu, I. Júpiter convoca o conselho dos deuses para transmitir-lhes sua sentença sobre o destino humano. Começa contando-lhes dos muitos crimes de que ouvira falar, e de como decidira de ser a Terra para verificar com seus próprios olhos se os homens eram tão maus. Dentre os muitos pecados que viu no mundo, destaque a um ousadíssimo, cometido contra ele próprio pelo rei Licaon. O tirano cruel decidira testar a divindade de Júpiter, servindo-lhe carne humana no jantar. A punição do criminoso, apropriada ao seu caráter feroz, foi tornar-se um lobo. O rei doas deuses conclui seu discurso com uma sentença terrível. Toda a humanidade deve ser exterminada. Saturno viu dos céus estas maldades, gemeu, e recordando um ímpio caso, ainda não divulgado, ainda recente. O atroz festim da Licaon é a mesa, Iras concebe o Deus dignas de jovem, e o conselho mortal convota a pressa, que a pressa congregado acode ao mando. Há nos céus um caminho alto, e patente, anime a candidez o faz notável, Lacteus se chama. Vão por ele os numes, os graves cortisãos do grão tonante à murada real. De um lado e do outro, dos deuses principais os lares brilham, abertas as fulgentes, grandes portas. Deuses menores outro espaço habitam, e os potentes celícolas supremos, à frente os seus penates colocaram. Este, a caber na voz audácia tanta, o Palácio dos Céus apelidara. Em mármore salão juntos os deuses, todos depois de Júpiter se assentam, que em lugar sobranceiro, e sobreposta a fulminante mão no egúrno cetro, por três, e quatro vezes meneando espantosas melenas, com que a bala, a terra, o mar, e os céus, tais vozes solta conferem indignação. Maior cuidado o mundo me não deu naquela idade em que a turba de anguípedes gigantes queria o céu romper com braços cento, que ainda que era multidão terrível, hoste feroz, contudo de um só corpo, e de uma origem só pendia a guerra. Eis-me num tempo agora em que é forçoso fazer tremenda, universal justiça, perder a humana estirpe em tudo, em tudo quanto abraça nereu circunsonante. Subterrâneas, tristíssimas correntes, correntes que lambeis o estígio bosque, até juro por vos que é o mal infando mil remédios em vão tentei primeiro. Mas incurável chaga exige o ferro, cortada cumpre-ser porque não lavre, porque não fique o são também corrupto. Há, porém, simideuses entre os homens, campestres numisá, faunos, ininfas, sátiros, e os montícolas silvanos, todos são atendíveis, todos nossos. Sim, dão ralos no céu não nos aprouve, nas dadas terras é dever que habitem. Mas podereis pensar que estão seguros, ó deuses, quando a mim, quem punha o raio, a mim, que vos dou leis, tramou ciladas licaam, o afamado em tirania? Nesta interrogação freme o congresso, querem todos o réu da enorme audácia, em vinganças fervendo pedem todos. Assim quando o impenão queria extinto de romo o nome no cesário sangue, pelo terror da súbita ruína, atônita ficou a espécie humana, todo mundo tremeu de horrorizado. Augusto, então dos teus não a menos grata ternura te foi, que a jovem aquela. Depois que o grão sussurro impôs silêncio com a mão e a voz, emudeceram todos. Sufocado furor no acatamento, o monarca dos céus assim prossegue. Cuidado vos não dê a ação nefanda, o sacrílego autor já foi punido, direi primeiro o crime, e logo a pena. Do corrompido século as infâmias, subiram-me a notícia, desejoso, de achar falso o que eu vi, baixei do Olimpo, e a terra de escorrir com face humana. Relevar ocupar moroso espaço, na feia narração do que é sabido, de horrores, que encontrei por toda parte, era a verdade enfim maior que a fama. Passado havendo o menalo abundoso, de horrorosos coves, que alojam feras, o silênio de rochas carregado, e o frígido aliceu, que o espinho escroam, do arcádico tirano os lares busco, entre os passos inóspitos, já quando negrejava o crepúsculo da noite. Dou mostras de que um deus era chegado, e votos pios me dirijo o povo. Das preces lhe caam se rir primeiro, depois diz, saberei e comprovem tira se é deus, ou se é mortal. Dispõe matar-me, quando os olhos tiver de sono pressos, da verdade lhe agrada esta expiência, ainda não pago disto, a espada infame vibra contra a serviço de um desgraçado que dos molossos em reféns desolvera. Aos semivivos, palpitantes membros, parte amolecem as ferventes águas, as sotopostas brasas torram parte. Já nas mesas se impõe, mas de repente coa a destra vingadora o raio agito, sobre o cruel senhor derruba os tetos, os tetos, e os penates, dignos dele. Para o silêncio agreste, agreste sombras foge rapidamente, espavorido, e querendo falar, o ívo perverso, colhendo o coração bravez aos dentes, com matador costume os volvo aos gados, ainda sangue lhe a praz, com sangue folga. A veste em pelo, as mãos em pé se mudam. É lobo, e do que foi sinais conserva, as mesmas cãs, a mesma catadura, e os mesmos olhos a luz ir de raiva. Já uma habitação caiu por terra, mas digna de cair não é só uma. Erine senhoreia o mundo todo, parece que os humanos protestaram, não ter mais exercício que o do crime. A pena que merecem todos sintam, está dada a sentença e fica mudo. Comentários dos céus, viu a partir dos céus, onde ele estava, as maldades dos homens aqui na terra. Saturno é o, filho de Saturno, isto é, Júpiter. Iras concebe, o deus Júpiter concebe eras dignas de Jove. Jove é outro nome para Júpiter. Portanto, ele concebe eras dignas de si mesmo, o rei dos deuses, portador do raio, eras majestosas, imensas, violentas, ígneas, diviníssimas. E o conselho mortal? Observe-se a combinação de repetição com quiasmo. O conselho mortal Júpiter convota a pressa, que a pressa congregado, etc. Repetem-se praticamente as mesmas palavras em ordem inversa, com não mais que uma flexão verbal, da terceira pessoa do singular, convoca, ao particípio passado, congregado. Passa-se do presente ao passado num movimento brusco, em que a mesma ideia é repetida em ordem inversa. Essa técnica cria um efeito de atabalhoamento, agitação e urgência. Há nos céus. Descrição da Via Láctea, exercício bastante querido nos círculos literários até alguns séculos atrás. Virgílio fez a sua Canoens, outra. Na de Ovidio, os deuses maiores são representados como membros da corte, convocados por Júpiter de suas casas, que se dispõem ao longo da Via Láctea. A descrição é humanizante, e talvez até demais, pois retrata deuses seguindo o costume humano de cultuar deuses domésticos, penates. A pintura dos deuses como cortisãos de Júpiter, o grão tonante, e, às vezes, ridícula, e provavelmente essa foi a intenção do poeta. Este, este poeta, isto é, eu mesmo, se me coubesse na voz tanta ousadia, chamaria Via Láctea de Palácio dos Céus. Por que seria audacioso chamá-la de Palácio dos Céus? Porque Palácio vem de Palácio I, um dos sete montes de Roma, em que, coincidentemente, residia Otávio Augusto, primeiro imperador romano, cujas graças não cairiam mal a ninguém. Comparar a residência dos deuses e de Augusto era comparar Augusto aos deuses. Bajulação descarada e barata, que só poderia render o vídeo desprezo imperial. Por outro lado, não se deixa de sentir nesse descaramento abismal um toque de sarcasmo, que não será o último do poema, aliás. Nosso poeta era conhecido por não medir suas palavras, e pagou o caro por isso. Em Marmore Salão, aqui é de notar a apresentação da majestade jupterina, no aspecto social, vista no respeito dos outros deuses e no simbolismo do cetro, e pessoal, com uma sacudida de suas madeixas, ele abala terra, céus e mares. Este preâmbulo prepara o leitor para o terrível discurso que se segue, mostrando que, no tomante, interior e exterior são iguais. Que em lugar, Júpiter que, estando em lugar sobranceiro, e tendo a mão fulminante sobreposta no cetro ebúrgneo, e meneando três e quatro vezes suas milenas espantosas, etc., solta confere indignação às seguintes vozes. Maior cuidado! Não foi maior que essa a preocupação que o mundo me deu na época em que os gigantes atacaram o Olimpo, pois embora fossem muitos, tinham um único exército, e uma única origem. Júpiter refere-se à gigantomáquia, narrada no fim do capítulo anterior. Os gigantes tinham pés de serpentes, anguitades, e, segundo o vídeo, eram também hecatonqueiris, possuidores de cem braços cada um, braços cento. Tremenda, terrível, aquela da qual devemos tremer de medo. Tudo! Nereu é um antigo deus marino, aqui representado com sua trombeta que ressoa por todo o mundo, circunsonante. Na imagem de Ovidio, o mundo é formado por blocos de terra cercados de água por todos os lados, ilhas, em última instância, e assim Nereu dá a volta ao mundo. portanto, a humanidade será dizimada em todo o globo. Correntes. O Estígio é um rio do mundo dos mortos, Hades. Correntes do Estígio o bosque é, portanto, um modo perifrástico e bastante artificial de dizer rio Estígio. Artificial até o ponto de chocar, pois sendo pantanoso, o Estígio não possui correntes, e bosque é uma ideia no mínimo inusitada para os arredores desse rio infernal, famoso por ter águas venenosas. Júpiter faz o juramento sobre as águas do Estígio porque era proibido jurarem falso sobre elas. Segundo Exíodo, quem determinou essa regra foi o próprio Júpiter, em homenagem à ninfa do rio, que o havia ajudado na guerra contra os Títons. Aliás, ao inserir a referência ao Estígio na fala do rei dos deuses, o vídeo pode estar aludindo ao mito que ele mesmo contará mais tarde, de Semele, mãe mortal de Baco e amante de Júpiter, que o convencerá a jurar sobre o Estígio que lhe daria qualquer coisa, e em seguida pediu-lhe que aparecesse a ela em toda a sua glória. Sendo Semele mortal, não pôde suportar a visão gloriosa de jovem, e morreu. Embora esse acontecimento seja posterior à presente narrativa, pode-se pensar nele como uma indireta profética, pois a nada é incomum nas metamorfoses. Júpiter terá no futuro bons motivos para tratar com prudência a ideia de jurar sobre o Estígio, o que amplifica a intensidade do juramento, até juro por voz, além de oferecer uma sugestão cômica. Cortada, a imagem é de uma gangrena, exigindo que se estirpe um membro para salvar os restantes. Está em consonância com a ideia anterior, de aplicar mil remédios antes de considerar o corte. Júpiter é o médico, o mundo é o paciente. Porque, nos dois versos em questão, é conjunção final. Vale dizer, seu sentido é equivalente a para que cumpre ser cortada a chaga, para que não lavre, para que o são não fique também corrupto. Nesta interrogação, é uma cena desconcertante, esta em que os deuses do Olimpo lembram tão de perto cortisãos hipócritas, fingindo-se irados e indignados com o ataque ao rei. A comparação com Augusto, ostensivamente bajulatória, torna o clima de hipocrisia insuportável. Júlio César se impusera à República Romana como tirano, coagindo o Senado a conceder-lhe poder de patoreal vitalício. Augusto, céu, filho adotivo, aprendeu com os erros paternos, e subiu ao poder disfarçadamente, reeleito pelo povo, todos os anos, sem falha. Seu reinado nunca se assumiu como tal, mas quando era necessário aludir ao evidente autoritarismo do regime, a propaganda oficial sugeria que a nova situação trouxera paz, Pax Romana. O vídeo a ratifica com a tese estapafúrdia de que a morte de César puser a estabilidade do Império em risco, quando foi o golpe espalhafatoso de César que de fato iniciou a guerra civil em Roma. A bajulação é tão óbvia e tão obviamente mal fundamentada, que deixa margem para pensar que não fosse realmente bajulação. Ao contrário, o poeta estaria caçoando de Augusto e de tantos escritores que, em sua opinião, cobriam-no de lisonja. E, se não era essa a intenção, pode perfeitamente ter sido interpretada assim. Apesar de todos os defeitos que se atribuem ao Augusto modernamente, ninguém de bom senso acusaria de mal gosto literário, um texto tão apelativo jamais poderia ter lhe agradado. Cuidado, que esse crime terrível não vos dê preocupação. Seu sacrílego autor já foi punido. Narrarei o crime e em seguida vos contarei qual foi a punição. As infames do mundo corrompidos subiram desde a terra até o Olimpo, onde tomei ciência delas. Eu quis verificá-las, na esperança de que fossem falsas, e por isso descia a terra usando uma forma humana. Porém, eu preferiria poupar longo tempo que exigiria contar-vos todos os horrores que encontrei. Resumo tudo nesta frase. A verdade era ainda pior que os boatos que eu ouvira no Olimpo. Passado. Júpiter barra o vídeo pinta as paisagens da Arcádia, representando com esse efeito de câmera a jornada de Júpiter rumo ao palácio de Licaon, Rei Arcade, Arcádico Tirano. Mênalo, Silene e Liceu são montes famosos da região. Croon está por coroam, mas deve ser pronunciado Croon para manter a métrica. Das preces, Licaon é inicialmente caracterizado por sua irreverência e impiedade, e das preces do povo, que julga ingênuo, e deseja testar as afirmações do Avatar Divino. Logo, porém, mostra-se seu maior vício, uma espécie de prazer na violência e no sangue. A frase agrada-lhe esta experiência da verdade tem grande impacto. Dentre todos os modos de testar a divindade de seu hóspede, Licaon prefere matá-lo à noite, ou servir-lhe carne humana no jantar. A carne vem de um prisioneiro de guerra, que ele prepara requintadamente, cozinhando uma parte, assando outra. Matar um hóspede, mortal ou não, era em si mesmo um crime terrível na antigüedade. O canibalismo era outra coisa abominável, tanto mais se a carne vinha de um prisioneiro, pois assim se atentava contra a honra de guerra. O crime horrendo de servir carne humana a um convidado é tema de tragédia, confira o Tiestes, de Sêneca. Contudo, quando a comida é posta à mesa, Júpiter mostra sua onisciência, invocando sobre o palácio o poder do raio, e derrubando junto ao prédio os deuses protetores da família. Para o silêncio, esta é a transformação, metamorfose, de Likaon. Aqui aparece pela primeira vez a técnica alvidiana de assimilar características do indivíduo humano em elementos animais, vegetais ou minerais. A crueldade de Likaon, seu gosto pela violência, assemelha-se à fome selvagem do lobo, e, num estupendo salto literário, o semelhante se transforma no assemelhado. Aquele que era capaz de assassinar e cozinhar um homem volta-se, com a mesma sede de sangue, para o gado. Sua selvageria interior começa a ganhar maior expressão externa, por meio de atos. É mais verossímil que um assassino sanguinário mate uma vaca adentadas, do que o tornar-se ele um lobo. Começa-se, então, por aí. Mas a sanguinolência sobrenatural de Likaon começa a ganhar expressão fisiológica. vestes se tornam pelos. Os cabelos grisalhos são o cinza dos lobos. A expressão feroz e o olhar ensandecido permanecem. A transformação não foi assim tão grande. Likaon sempre foi um lobo em forma de homem, e agora, consertado por Júpiter, era enfim um lobo em forma de lobo. Já uma habitação, a punição de Likaon não é suficiente. O mundo está cheio de Likaons, e a justiça de Jove exige o extermínio da humanidade inteira. Parece mesmo que os homens decidiram não fazer mais nada se não cometer crimes. A fala de Júpiter termina no meio do último verso, deixando espaço para uma constatação dramática, e fica mudo. Isto marca o silêncio breve, mas grave, após a sentença de Júlio, e a Assembleia dos Deuses aceita a decisão de Júpiter, de que a humanidade deve ser varrida do mundo, mas todos lamentam a aniquilação desta que for a mais bela das criaturas. Júpiter, tendo-lhes garantido que surgiria dali uma nova raça de homens, melhor que a presente, passa a meditar no melhor modo de devastar o mundo. Sua primeira opção era o raio, porém, temendo uma profecia que anunciava que o fogo subiria ao Olimpo, preferiu usar do elemento contrário. Prendendo os ventos secos e soltando os chuvosos, convoca a Íris, os deuses rios e o irmão, Netuno, que comanda os mares. Uma combinação de chuvas e enchentes elimina quase toda a vida na Terra. Restam Deucalião e sua esposa, Pirra, que desembarcaram no Monte Parnaso. Vendo-os Júpiter, e reconhecendo neles um casal de excelsa virtude, ordena que parem as chuvas e que as águas retrocedam. Agora Deucalião e Pirra se dirigem ao Templo de Temes, famosa por seus oráculos, implorando que a deusa lhes diga o que devem fazer. Temes-lheis, ordena lançarem por sobre os ombros os ossos da mãe. Embora Pirra, interpretando superficialmente o oráculo, tema desonrar os manês maternos, Deucalião compreende que Temes se refere a Gaia, a mãe Terra, e que seus ossos são, na verdade, pedras. Lançam-nas então, e delas surgem homens e mulheres, a raça de pedra, que é a nossa. Enfim a Terra, a partir da combinação de umidade e calor, gera de novo muitas das antigas criaturas, e também monstros nunca antes vistos. O decreto de Jovem alguns aprovam, e a ir ou renda estímulos agregam, outros lhe prestam simplesmente ascenso. Dói a todos, porém, o imenso estrago, da triste humanidade o fim lhes custa. Perguntam qual será da Terra a face, qual forma a sua, dos mortais vazia? Quem há de azar administrar o incenso? Será talvez o mundo entregue às feras? O que dos homens foi ser a dos brutos? Destarte os deuses vindouro em Quiren. Não tem mais, lhe responde o rei superno, esse cuidado é meu, dispus já tudo, e melhor geração do que a primeira comportentosa origem lhes promete. E a já desparzir por toda a Terra o nome vingador milhões de raios, eis teme que a voraz, terrível chama com ímpeto crescida, e levantada, nos céus enfim se ateia, os céus a brase. A memória lhe vem que leão nos fados que ainda a Terra, ainda o mar, ainda as estrelas seriam de alto incêndio acometidos, e a máquina do mundo arruinada. Depondo as armas que os cíclopes forjam, doutra pena se apraz, com outros males quer punir os mortais, quer sufocá-los com as soltas águas, derretendo as nuvens por todo o pólo em rápidos chuveiros. Na gruta a iole a súbito a ferrolha, a quilão rugidor, e os mais que espancam atrás procelas, grave dos vapores. O noto desencerra, e voa o noto. Longas as penas madidas, em volta, em densa escuridão atroz carranca. Pesam-lhe as barbas com pejadas nuvens, goteja-lhe a melena encanecida. Pousam-lhe as névoas na cabeça horrenda, com as asas, e com o peito orvalho os ares. Tanto que espreme as procelosas sombras, um rispe do fragor no céu retumba, e o céu rebenta em orre da torrente. Iris, anúncia da Saturn a Juno, trajando roupas de mates lustroso, embebe as águas, e alimenta as nuvens. Morrem nas louras, trêmulas searas, ao cultor lacrimoso as esperanças, um momento destrói de um ano a lida. Para o furor de jovem os céus não bastam, o azul irmão com as ondas o auxilia. Estes rios convoca, e mal que os passos entram de iroso, um divago tirano. Não careço, lhes diz, para convosco de longa exortação, fiéis ministros. Id, inchai, derramai-vos pelas terras, vazem-se de repente as urnas vossas, rompa-se o dique às prófugas correntes, solte-se o freio às águas. Assim cumpri, ordena, partem, correm, vão-se as fontes, e as bocas de onde saem lhes desapertam, volvem depois ao mar desenfreados. Neto no vibro ser o tribente, fere a terra com ele, e treme a terra, e as águas com o tremor franqueia o seio. Embrava a rapidez correndo os rios, já dos campos se apossam, já derrubam, já consigo arrebatam plantas, gados, gentes, habitações, e os lares santos. Se há por dita edifício que não caía, se algum resiste ao pavoroso estrago, a torrente voráce lhe cobre os tetos. Tremendo as torres, ameaçam queda, rotas, cavadas pelo embate umidoso. Já se confunde o pélago com a terra, jato de mar, ao mar já faltam praias. Qual sobe, resfogando, ao pé striuteiro? Qual vagueia medroso em curvo barco, onde lavraram bois trabalham remos? Sobre as perdidas, afogadas messes, vai navegando aquele, ou sobre o cimo das submersas aldeias, este encontra, na copa de alto humeiro ou peixe mudo, ferram-se acaso as âncoras gonchosas. Nos murchos prados, que viçosos foram, de baco a planta, as ondas sotoposta, já as mordida também dos ferros dentes. Na relva, que os rebanhos tosquearam, pousa do ecuório vátilgado informe. Assombram-se as nereídas de avistarem, debaixo d'água bosques, edifícios. Por entre as selvas os delfins volteiam, com as negras trombas pelos troncos batem, e o carvalho avergar no encontro empurram. O lobo vai nadando entre as ovelhas, em meio da torrente impetuosa. Boão furvos leões, manchados tigres. Não vale aos javalis a força enorme, a suma rapidez não vale aos servos. Buscada longamente, e em vão buscada pelas áreas aves sendo a terra, onde repousem do continuo voo. Cansam-se enfim, despenham-se nas águas. Eis em soberbos torreões de espuma tento pego arrogante azardo às serras. fervem-lhe em torno dos fragosos picos as ondas que jamais ali ferveram. Assaltando os misérrimos viventes, no vão refúgio, quase tudo absorvem, e aqueles que da fúria se lhe esquivam em comprido jejum ralados morrem. A fócida, que os áticos separa dos afamados campos da biócia, e terra pingue foi, quando foi terra, é já d'águas em voltas lago imenso. Ali de comis dois montanha engente, tendo a ramosa fronte além das nuvens, e arremetendo aos céus, se diz Parnaso. Nela deu caleão, porque dos mares, jazia tudo o mais enfim coberto, nela deu caleão tinha aportado, em pequeno baí xeucó a terna esposa, forçados pelos ímpetos das águas. Desembarcando os dois, oferecem logo, interno culto aos nomes da montanha, às ninfas de corício, a tema e sacra, de quem ali o oráculo se ouvia. Nenhum dos homens excederá aquele no amor ao justo, no temor aos deuses, luziam na consorte iguais virtudes. Jove, que o mundo vê todo inundado, vivos de tantos mil só um, só uma, ambos tão pílios, tão amáveis ambos, com soltos aquilões sacode as nuvens, as pesadas carrancas dos chuveiros, e a terra mostra os céus, e os céus a terra. Nendo pela água fúria permanece, com o ferro de três pontas mal que o toca as ondas se amacia o deus das ondas, e chamando o tritão, que levantado, sobre a água está, cobertos de brilhante púrpura natural seus rigios ombros, o búzio roncador lhe diz que é sopre, que no usado sinal ordene aos rios e ao transbordado mar que retrocedam. Da sonorosa e concava buzina, lança a mão de repente o grão mancebo da buzina, que em círculos, em roscas da ponta para cima se dilata, que tanto que no seio acolhe os ares dum e doutro hemisfério atroa as praias. Eis aos lábios a concha o deus aplica por entre negras barbas orvalhosas. Encham-lhe as faces ao robusto assopro, toca, e rios, e mar, que o sonho escutam, súbito a seu pesar vem recuando. Estes já praias tem, tem leito aqueles, e murmuram pacíficos, e tardos. Os outeiros assonam, surge a terra, os campos crescem, decrescendo as ondas. Depois de longo espaço os arvoredos, os arvoredos nos se vão mostrando, dos despojados troncos pendem limos. Enfim renasce o mundo, e, vendo o triste o bom deucaleão, vazia terra, e alto silêncio derramado em tudo, a pirra diz chorando, ó doce esposa, ó tu, que és só, que és única de tantas habitantes do mundo, e que ligada pelo amor, pelo sangue estás comigo, agora ainda mais pelo infortúnio. Do nascente ao poente, em toda a terra só habitamos nós, só nós vivemos. Tudo o mais pelas ondas foi tragado, e cuido que não tens ainda segura tua existência a tu, nem eu a minha. Estas nuvens, que observo, ainda me aterram. Ah, triste! Que faria-se arrancada ao fado universal sem mente vices? Onde, fria de susto, onde levarás a planta vacilante, e quem seria a tua consolação na dor, no pranto? Crê, minha amada, que se o mar sanhudo te escondesse nas sofregas entranhas, te houvera de seguir o aflito esposo, só se te for em vida, e só se em morte. Oxalá que eu, com a paterna indústria, pudesse reparar a humanidade, a homem fundindo na formada terra. Todo o gênero humano em nós se inclui, isto os fados a praz, a praz aos deuses, ficamos para exemplo de que o mundo morada de homens foi disse, e choravam. Depois, tornando em si, resolvem ambos recorrer aos oráculos sagrados, da deusa temes invocar o auxílio. Não tardam, vão-se do cefiso as águas, que ainda não bem líquidas caminham, e apenas pelas frontes, pelas vestes os gostados licores disparziram, para o templo da deusa os passos torcem. Manchava torpe musgo à frente, os tetos da estância venerável, e jaziam, sem ministro, sem luz, sem culto às aras. Como os sacros os degraus tocado houvessem, sobre a made da terra os dois se prostram, e dão nas pedras ósculo medroso. Oram depois assim, se justas preces tornam benignos os errados numes. Se a cólera dos céus com aice adoça, dizem-nos, deusa, dizem-nos de que arte podemos instaurar a espécie humana. Isso ocorre piedosa ao triste mundo movendo-se a deidade, assim lhes fala. Do meu templo saí, cobrindo as frontes, soltaí as vestiduras, que vos singem, e para trás depois lançai os ossos de vossa grande mãe tendo ficado atônitos os dois espaço grande. Pirra primeiro enfim rompe o silêncio, da divindade as leis cumprir não ousa, e com trêmula vós perdão lhe roga, porque teme, espalhando os ossos frios, aos manês maternais fazer injúria. Depois disto repetem, pesam, notam, as palavras do oráculo sombrio, tec deucaleão, que o venerando o filho de prometeu, cobrando as vozes serena a cara à esposa, e diz, se acaso não revolva ilusões no pensamento, o oráculo da deusa é justo, é pio, não nos ordena o mal, não quer um crime. A grande mãe, que ouviste, a mãe de todos é a terra, a meu ver são os seus ossos as pedras, e essas diz, que ao chão lancemos bem que esta inteligência agrade a pirra, esperanças com dúvidas se envolvem, ambos das ordens santas desconfiam, mas nisso que lhes vai se as efetuam? As aras deixam, as cabeças cobrem, soltam as roçagantes vestiduras, e logo para trás as pedras lançam. Eis, quem te dera crédito, o portento, se a noz a tradição não te abonasse. Eis que subitamente elas começam, a despir-se do frio, e da rigeza, e despindo a rigeza, a transformar-se. Crescendo vão, mais branda a natureza, as toca, as amacia, as amolece, e nela esse perfeito vulto humano logo ali se não vê, se vê contudo em grosseiros sinais e semelhança, qual na estátua, no mármore, a que apenas deu talha a mão de artífice elegante. Partes, que eram terrenas, e sucosas nas carnes, e no sangue se convertem. O que tem solidez, o que não dobra muda-se em ossos, e o que dantes nelas veia, se nomeou conserva o nome. Num breve espaço enfim, mercê dos deuses, as que arrojam varão varões se tornam, e as que soltamulher mulheres ficam. Por isto somos fortes, somos duros, aptos a empresas, próprios a trabalhos, e em nosso esforço, na constância nossa claramente se vê que origem temos. Os outros animais nas formas vários aterras produziu, sendo escaldado pelos raios do sol o humor antigo. Os encharcados, os lodosos campos, com o ativo calor se entumeceram, e das cousas a prova e da semente qual no materno claustro ali serrada, nutriu-se, e devagar cresceu, formou-se. destarte, havendo enfim retrocedido, a seu amplo depósito profundo, o grão nilo, que sai de bocas sete, coetere e flama se afogueia o lodo, e por entre os terroins, quando os revolve, de animais ocultor acha milhares, uns a nascer, e em parte já formados, em parte os membros seus ainda imperfeitos, e vê-se muitas vezes que de um corpo metade viva já, metade é terra. Umidade e calor dão vida a tudo, se mutuamente se temperam ambos. Bem que dá o contrário o fogo seja, sai do úmido vapor quanto é gerado, a discórdia união fermenta, e cria. Portanto a fértil mãe, a extensa terra do recente dilúvio repassada, e pelo hério lume escandecida, inúmeras espécies foi brotando, deu ser algumas com a forma antiga, noutras enfim criou não vistos monstros. Comentários O decreto nenhum deus ousa discordar de Júpiter, o que ressalta mais uma vez sua subserviência. Na poesia épica restante, não é incomum vê-los desafiar o monarca. Os de Ovidio, contudo, mais parecem capachos covardes do que verdadeiros aristocratas. Não seria talvez exagerado ver neles a imagem de um senado decadente. Não obstante, estão genuinamente preocupados com o futuro de um mundo desprovido da espécie humana. De vez que era o coroamento da criação, eliminá-la deixaria um vácuo insuportável. Eis que Júpiter já tem solução. Uma nova geração de homens, melhor que a atual, tomará o lugar desta. lhe responde. O esperado seria lhes responde aos deuses. Se não é erro do editor original, devemos entender responde a isso, isto é, a objeção levantada. E é já. A primeira ideia de Júpiter for eliminar a humanidade por meio do raio, mas lembrou-se de uma antiga profecia segundo a qual o mundo acabaria em chamas e decidiu-se, enfim, pelo grande dilúvio. Lactâncio narra ter a Sibila profetizado que o universo arderia, e essa era uma doutrina comum entre os estoicos, a chamada conflagração universal. Bocage toma de um excerto de Lucrécio, também sobre o fim do universo, a expressão máquina do mundo, sustentada o etimoles etimaxinamundi, de Heronatura, vê? Camões já utilizará gloriosamente no canto décimo de Os Lusíadas, o que provavelmente motivou Bocage a reaproveitá-la como expressão já sedimentada em português. Ovidio usa mundimoles, laborete, compare-se isto à machina mundi e huete de Lucrécio e à máquina do mundo arruinada de Bocage. A imitação é evidente e impressiona a ousadia e sucesso do tradutor português em valer-se de um poeta latino anterior Ovidio, que o mesmo Ovidio não quis imitar. Na gruta, segundo a crença antiga, os ventos estavam presos numa caverna, de onde os libertava seu pai Eolo para que atravessassem o mundo, depois do que retornavam à mesma caverna. Júpiter aprisiona Aquilão, vento do norte, associado a Bóreas, e outros ventos que afastam as chuvas. Em seguida, libera Noto, Euro, o vento sul, que traz tempestades. Segue-se uma descrição de Noto como Deus alado, carrancudo e úmido. Íris Divindade conectada ao arco-íris, que dela tira seu nome, Íris era uma mensageira divina, ligada de modo especial a Juno. A chuva e o arco-íris são contatos entre o céu e a terra, e Íris é representada com vestes translúcidas, que ao sol ficam multicoloridas. Aqui ela é notavelmente a personificação das águas pluviais, alimentando as nuvens para que a tempestade continue. O azul irmão, Netuno, Deus dos mares. É ele o iroso, um divago tirano. Mal que, tão logo, tão logo os rios adentram os espaços de Netuno, ele lhes diz o seguinte, etc. Cumpri, imperativo plural. O editor original nos diz assim cumpri, forma que não me pareceu apropriada ao interlocutor plural, os rios, segundo o exemplo do próprio poeta, id, inchai, derramaivos. etc. Além disso, assim cumpri evita um defeito métrico da outra forma, a saber, uma sequência de duas tônicas. Assim cumpri dá lugar a assim cumpri, que é ritmicamente mais harmonioso. Ordena. Netuno ordena, os rios partem, correm, vão-se as fontes, etc. E as bocas, os rios desapertam, abrem, as bocas das fontes, bocas essas de onde saem os mesmos rios. Compare-se, por exemplo, a expressão doem-lhe os olhos e... é os olhos dele doem, em que ele também indica posse, exatamente como o dativo latino, no poema original. Saem deve ser lido como o monossílabo, saem, pelo bem da métrica. Dita, sorte, felicidade. Já se confunde. Imitação de Virgílio, caiu um dique, um dique pontos, em que, do ponto de vista do navegador, o céu e o mar se confundem no horizonte. Mas enquanto Castro Alves, por exemplo, imita o trecho a sério, qual dos dois é o céu, qual o oceano? O vídeo faz dele troça, trocando o céu por terra e colocando a passagem no contexto do dilúvio. O que antes era uma expressão de dramaticidade solene passa a, digamos assim, uma piada de humor negro. As imagens seguintes prosseguem com essa comicidade sardônica, comparando orados a remos, falando de peixes mudos sobre árvores, numa comparação notavelmente surreal com os pássaros, que antes cantavam pousados nelas, forçando enfim o leitor ao desconcerto, e não a compaixão pelo mundo submerso. O. Dilúvio inverte a realidade, criando uma confusão dos diabos em que, no lugar de cabras, pastam focas, golfinhos habitam bosques, o lobo nada desesperado em meio às ovelhas, etc. Bocage, muito perspicaz, percebeu que o vídeo estava mais uma vez deformando um modelo, desta vez o de Horácio, ou diz, e, em que a inversão causada pelo dilúvio era enfocada como desordem abominável, em contraste com a salvífica ordem do Império de Otávio Augusto. Nessa ódio já apareciam pássaros sobre árvores e focas a pastar nos montes. O vídeo imitou e expandiu a passagem, de modo a torná-la cômica, em vez de meiramente absurda. Bocage o acompanha lealmente, acrescentando suas próprias imitações de Horácio. Onde o vídeo diz simplesmente focas, nosso tradutor alude ao gado de proteuda ódio oraciana, o gado em forme do ecuório e varte, etc. De baco a planta, a videira, da qual vem o vinho, invenção de baco. As videiras, que antes, cresciam sobre os oumos, agora submersas, apoiam-se nas âncoras e carcaças de navios. Buscada Aqui é narrada a morte dos animais. Os pássaros não conseguem encontrar um pedaço de terra em que possam descansar, e despencam nas águas. O mar toma as serras e afoga os que nelas se refugiavam. Os poucos sobreviventes morrem de fome. Pego Pélago, o mar As ondas fervem, isto é, espumam. Mas figuras de linguagem não devem ser tomadas como outro jeito de dizer a mesma coisa, e sim examinadas em sua significação especial. A Semelhança entre o espumar das águas e sua fervência é apenas a base da figura, que consiste em usar essa mesma semelhança para atribuir às ondas um grande calor e ardência. Esse recurso exprime, não só a fúria das mesmas ondas, mas também o senso de urgência e perigo nessa altura do dilúvio. A metáfora aparece, frequentemente no texto de Bocage, sempre associada ao espumar e dando alguma indicação de violência. Atenção também, neste trecho, para o assalto dos torreões de espuma à serra, que dá um toque militar à cena. A Fócida, Deucalião e sua esposa, Pirra, desembarcam no Monte Parnaso, que possui dois cumes, e sua primeira ação é estabelecer um culto divino. A geografia do poeta, porém, parece errada. A Biósia, região da famosa cidade de Tebas, é que fica entre a Ática, região da Atenas, e a Fócida, onde fica Delfos. Uma explicação possível é que o texto original esteja corrompido, onde lemos actais, áticos, o vídeo teria escrito o etais, etólios. De fato, a Fócida fica entre a Etólia e a Ática. Ainda assim, é curioso, que Bocage, viajor como era, não estranhasse a geografia do texto ao qual teve acesso, e reproduzisse o erro. Talvez tenha julgado tratar-se de uma figura de linguagem, abusadíssima embora, e não de um erro. Corício, caverna sagrada no Monte Parnaso. Temes é a deusa das leis eternas, uma divindade arcaica importantíssima, que manteve sua importância nos tempos olímpicos e estava especialmente ligada a oráculos. Conta-se que teria sido ela quem ensinou a Apolo como fazer profecias. Nenhum. Percebendo que só restava aquele casal tão piedoso, a ira de Júpiter está satisfeita. Liberta o Aquilão e seus irmãos, que antes prenderá, para que cumpram sua natural função de mandar embora as chuvas. Também Netono acalma os mares e, delegando poder a Triptão, faz voltarem a seus lugares os rios e o oceano. Estes retornam, a contragosto, a seu pesar, e a natureza vai voltando ao normal. Enfim, este é um momento sublime em que Deucalião, ainda tomado de terror, dirige-se à esposa e expõe a situação de ambos. O discurso é estruturado em cinco partes. Profundidade e multiplicidade de sua união, por sangue, matrimônio e infortúnio. O medo de morrer sem o cônjuge. Amor até a morte. Desejo impotente de restaurar a humanidade. Toda a humanidade está representada em Deucalião e Pirra. Vendo-o, o bom Deucalião, vendo o mundo triste, a terra vazia, e um profundo silêncio derramado em tudo, etc. Pelo sangue, Deucalião era filho de Prometeu, Pirra, de Epimeteu, os quais eram irmãos, o que faz deste um casal de primos, ligados pelo sangue. A planta, os pés, enfatizados pelo termo planta em seu caráter fixo, de raiz, são porém contrastados com o adjetivo vacilante, indicando que a solidez de o Pirra, o seu chão, por assim dizer, estava no esposo. Essa imagem não existe no original, mas o complementa com naturalidade. Com a paterna indústria, o engenho de seu pai, Prometeu, que formou o homem pela primeira vez. Cefiso, um rio, ou Deus rio, pai de Narciso. Suas águas ainda não estão líquidas, isto é, claras, por causa da agitação recente, quando os rios ajudaram a inundar a terra. Esta imagem ajuda a lembrar do terror que acabará de afligir o casal. Gostar dos licores, libações sagradas, por meio das quais os cônjuges se purificam antes de entrar no templo de Temes. Como, no sentido de quando, como houvessem tocado os sacros degraus, prostram-se os dois sobre a made da terra. Movendo-se, Temes oferece ao casal um enigma, que Pirra entende errado, pensando que devia mexer nos ossos da própria mãe, o que a consterna. Mas tendo Deucalion descoberto um sentido mais aceitável para a ordem divina, decidem-se por tentar pô-lo em prática, já que, se estivessem errados, nenhum mal lhes aconteceria por isso. E o sentido é este. Os ossos da mãe são, na verdade, as pedras, ossos da terra, que é a grande mãe. As aras, executadas as ordens de Temes, as pedras lançadas por Deucalion se tornam homens, e as por Pirra, mulheres. Aqui temos mais uma metamorfose, em que as pedras vão lentamente adquirindo forma humana. Os sucos e as partes terrosas se tornam carne e sangue, a parte mais dura fica sendo a ossatura, e as veias rochosas mantêm seu nome de veias, mas agora humanas. É engenhosa a inversão. Chamamos assim as veias da pedra, por semelhança às nossas, mas diz o poeta que foi o contrário. Por fim, afirma que fomos feitos para o trabalho, sólidos e duros, por sermos filhos das pedras de Deucalion e Pirra. Os outros, a terra dá à luz os demais seres vivos, mediante a combinação da luz do sol com os humores, umidade e calor dão vida a tudo. Há por aí uns modernos que pensam ter sido isto inventado recentemente. Por fim, a terra gera animais idênticos aos antigos, mas também monstros nunca antes vistos. Nada é perfeito. E o, e, o deus Rio e Naco chora o desaparecimento de sua filha, Rio. Júpiter se, apaixonara por ela e, perseguindo-a, conseguiu raptá-la em Lerna, mediante a criação de densa névoa que a impedira de fugir. Juno, porém, percebendo que, aquela névoa não era natural, desce à terra para investigar. Por sua vez o esposo, antevendo seus ciúmes, transforma-o numa novilha. Fingindo não suspeitar de nada, Juno interroga o marido sobre o animal, e por fim lhe pede como presente. Júpiter cai num dilema. Se nega o presente, confessa o adultério. Se o concede, entrega a sua amante a uma vida bovina sob a vigilância de Juno. Acaba, decidindo-se por ceder, e o entrega aos cuidados de Argus, um monstro de muitos olhos. Júpiter, porém, envia Mercúrio para libertá-la. Disfarçado de pastor, Mercúrio toca a recém-inventada siringe, e atrai a atenção de Argus. Mercúrio conta-lhe como Pan apaixonou-se pela ninfa-siringe, que para escapar lhe tornou-se num caniço, e como Deus decidiu fazer daquilo um instrumento musical, batizando-o com o nome da ninfa. Argus dorme no meio da história, e Mercúrio aproveita para cortar-lhe o pescoço com uma foice. Liberta, e o foge. Mas Juno manda um espírito da vingança em seu encalço, que a tortura sem cessar. Júpiter, não suportando assistir a tanto sofrimento, convence Juno a libertá-la da maldição. Eis que, retornando à sua forma original, Iu agora é cultuada como a deusa egípcia Isis. Nos fundos lares e naco escondido, alteia com seu pranto as águas suas. Iu, a filha gentil, perdida chora. Não sabe se está viva, ou se entre os manês. Mas, porque não a encontro em parte alguma, em nenhuma do globo a julgo triste, e o pior se lhe antolha o pensamento. Vou ver do pátrio rio a vira jovem, virgem digna de Júpiter, guardada, para felicitar, lhe disse o nome, no tala um suave lente humano. Procura as sombras dos fechados bosques, e aos bosques lhe apontou, a calma aperta, dos céus está no cunho sol fervendo. Se temes ir sozinha onde há feras, de um deus acompanhada irá segura, não de um deus inferior, porém daquele que o cetro universal na mão sustenta, e o raio irresistível arremessa. Não, não fujas de mim. Que ela fugia. Já de lerna as pastagens, e os frondosos arvoredos lir céus e o passara, eis em névoas o deus sumindo a terra, lhe prende os passos, e o pudor lhe usurpa. Juno os olhos em tanto aos campos volve. E estranha em claro dia ver tal névoa, névoa tão densa como os véus noturnos, que das águas não sai, nem sai das terras. Olha em torno de si, não vê o esposo, e suspeitosa, pelo haver colhido. Já vezes sento em amorosos furtos, não achando nos céus, ou eu me engano, ou lá me agravam, diz, e, deslizada de etérea habitação, parou na terra, onde o sombrio horror desfez num ponto. Mas o consorte pressentiu-lhe a vinda, e encande da novilha por cautela de inaquaprole transformado havia, que depois de novilha ainda é formosa. Saturne, a seu pesar, lhe dá louvores, pergunta de quem é, de onde viera, pergunta a que manada enfim pertence, de estar longe do caso indícios dando, que a terra produziu, responde jovem, para não ser o autor mais inquirido. Nisto Saturne em dádiva lhe a pede. O amante que fará. Cruel, se entrega. Os seus amores. Se os não dá, suspeito. O que o pejo aconselha, amor impugna. Vencido pelo amor seria o pejo. Porém se a sua irmã, se a sua esposa negar uma novilha, um dom tão leve, pode talvez não parecer novilha. Já na posse da adúltera, não despe a deusa todavia o seu receio. Teme a jovem, e do agravo está mordida. Argus, o filho de Arestor, lhe ocorre, e quer que lhe vigie, e dele é fia. De argusinja a cabeça um cento de olhos, olhos, que dois a dois o sono alternam. Desvelados os mais, na presa cuidam. Em quaisquer posições atento a guarda, volta-lhe as costas, e tenha-lhe-o à vista. Permite-lhe passer enquanto é dia. Em transmontando o sol vai ferrolhá-la, e um laço injusto lhe torneia o colo. Folhas agrestes, amargosa relva, morde, rumina triste, em vez de leito dão-lhe nem sempre de erva o chão forrado, matam-lhe as sedes em corrente impura. Suple-se os braços estender que zera, para o seu guardador, mas que é dos braços. Intenta dar um ai, solta um mugido, treme do som, da sua voz se espanta. Um dia as margens vai, onde brincava, as margens paternais, vê na água as pontas, e, medrosa de si, foge do rio. Rinaco ignora, as naides não sabem quão pertencente lhe és, gentil na vilha. Eilus segue, as irmãs, ao pai, que a admiram, não só deixa que a toquem, mas se oferece. O velho erva se lhe colhe, e chega aos beiços. Ela lhe lambeia as mãos, as mãos lhe beija, terno pranto lhe corre, e se puder a socorra desditosa invocaria. Seu nome, os fados seus articulara, mas, com letras enfim suprindo vozes, servindo-se do pé, na areia exprime o triste anúncio da mudada forma. O pai desventurado. Rinaco exclama, abraçando a cerviz, pegado às pontas da alva bezerra, da chorosa filha. O pai desventurado. Ele repete, és tu, filha infeliz, tu, procurada tantas vezes por mim, e em tantas partes. Antes que ver-te assim, nunca te vira, menor seria então minha amargura. Ah, mal fadada. Responder não sabes. Alto suspiro sós do peito arrancas, mugir a minha voz é quanto podes. Não prevendo teus fados, eu outro orotouro no pcial te apercebia. Duas bem-lé das esperanças tive. Primeira o gênero foi, segunda os netos, esposo, e filhos nas manadas brutas, querido meu penhor, terás agora. Nem posso tanto mal-findar com a vida. Em péssimo ser Deus, aferrolhadas. Defesas para mim da morte às portas, se estende a minha dor eternidade o oculoso pastor que lhe ouve as mágoas, ao lamentável pai remove a filha, e vai apacentá-la em outros campos. Sentado, de alto monte a vê, e a tudo. Que ela sinta, porém, tão duros males não pode o rei dos céus sofrer mais tempo. Chamando o filho, que de Maia o Vera, lhe ordena, lhe comete a morte de Argus. Mercúrio logo aos pés segura as asas. Toma a vara sonífera, o galero e, ataviado assim, demanda a terra. Galero ali depõe, depõe talares. Somente o cardo seu na mão conserva. Leva-o como pastor, que seu rebanho cutoque do cajado aos pastos guia, e de canora flauta os sons de funde. Da nova, doce música tentado, Argus ao nome diz, quem quer que sejas, comigo aqui, pastor, sentar-te podes. Sítio melhor não há para o rebanho, nem para o guardador, assim na sombra, como em fertilidade o Deus se assenta. E em razões várias, que profere, e escuta, vai-se-lhe o dia. Adormecer intenta, com a avena sem lumes veladores, porém repugna o monstro aos molissonos, e bem que os acolheu parte dos olhos, parte deles vigia. Enfim, porque era, da flauta a invenção recente ainda, a Mercúrio o pastor pergunta como, por quem for inventada. A isto o nome, diz então, nas arcádicas montanhas. Teve nome entre as ninfas nonácrinas, foi entre as amadridas o assombraná de sirins. Sirins, a esquiva. Aos sátiros hirsutos se furtava, e aos mais deuses campestres, que as seguiam, honrava nos costumes, no exercício, e na flor virginal a hortija deusa. Em traje vinatório era Diana, a semelhança os olhos enganara. Se arcos diversos não tivessem ambas, Sirins um de marfim, Latônia um de ouro, e assim mesmo enganava. Ela, deixando, o sombrio liceu, de pan foi vista, de pan, croado do pinheiro agudo, e o Deus falou-lhe assim, narrar faltava o que lhe disse o Deus, que as seis as preces a ninfar repulsara, e que fugira, perseguida por ele até as margens do serenuladon. Que ali, prando, pelo estorvo das ondas, deprecara, as ceruleas irmãs que a transformassem. Faltava referir que em vez da amada, crendo que já nas mãos a tinha presa, pan somente abraçou palustres canas. Que enquanto suspirava, os ares nelas fizeram tenu e som, quase queixune. Que na arte nova, que na voz suave em levando-se todo, o Deus dissera. Tais coloque-o sequer terei contigo que as canas desiguais, com ser unidas, dera seu nome a ninfa. E a silênio, prosseguir, eis que vê do sono opressos os olhos todos. Subto emudece, roças corvara, e lhe carrega o sono. Rápido logo alçando o ferro curvo, no vacilante colo o golpe acerta. Cai a cabeça, espadanando o sangue, o sangue engorbotões mácula o monte. Argos, jazes, enfim, de todo extinta claridade está de tantos lumes. A sombra eterna te ocupa os olhos cento. Saturna lhes extrai, na cauda os prende da ave sua, e com eles a abrilhanta. Mas freme a deusa, não retarda as iras. Dargólica rival aos olhos, e a alma expõe a vexadora, horrenda irines. Seus cruéis agrilhões lhe enterra a fúria, por todo o mundo a prófuga persegue. Nilo, ao trabalho imenso, a espavorida carreira universal tu só restavas. Tanto que imprime o pé nas margens tuas, sobre os joelhos cai, e aos céus erguendo que erguer solidado, os olhos tristes, com prantos, e mugidos lutuosos. Parece que se está queixando a jovem, e que dos males seus o fim lhe implora. Ele, o colo abraçando a sacra esposa, roga-lhe que remate a pena a serba. Perde o temor, lhe diz, crê que incentivo e o não mais será de teus desgostos. E o protesto formal coa estige a bona. A pena e se embrandece ao rogo a deusa, torna a mimosa ninfa o gesto antigo, torna a ser de repente o que era antes. Fogem do corpo as sedas, vão-se às pontas, o orbe, a forma ocular se lhes restringem, abrevia-se a boca, os braços volvem, volvem-lhe as mãos também, também as unhas, já somente em dois pés está sustida, da novelha não tem senão alvura. Receando mugir, falar não ousa, e a desusada voz ensaia a medo. Celebérrima deusa, agora honram, áreas incensos dos egípcios povos. Comentários Nos fundos lares, Rinako é um deus rio, por isso vive em fundos lares, nas profundezas do rio homônimo. Aqui ele nos é apresentado a chorar por sua filha, e o, que está desaparecida. Como Nava, encontra em parte alguma, pensa que não está em lugar nenhum, e teme que esteja morta. Alteia Com suas lágrimas, Rinako aumenta o volume das águas do rio, enchendo-o. A relação entre, pranto e águas dos rios é bastante frequente na poesia antiga. Vou ver Júpiter, vendo Iu sair do rio de seu pai, Rinako, dirige-se apaixonado à moça. Seu discurso De intenções moliciosas muito mal disfarçadas, possui três partes. Contraste entre o valor da ninfa, digna de jovem, e o noivo que a esperava, supostamente um mortal. Exortação ao descanso nos bosques, pois o sol ferve no cume dos céus. Autoelogio de Júpiter, que se impõe como companheiro no descanso de Iu. O discurso é interrompido pela fuga da virgem, que contudo é vã. Nos campos de Lerna, Júpiter cobre tudo de névoa, e consegue possuí-la. Juno O truque usado por Júpiter para capturar Iu é exatamente o que chama a atenção de sua esposa, Juno, que nota a estranheza daquela densa névoa, sem origem natural, e percebendo a ausência do marido, desconfia que ele a esteja traindo pela centésima vez. Desce à terra e desfaz a névoa para ver o que se passa. Pelo haver colhido, pelo é junção sonora de por mais o, embora esse o normalmente seja o artigo definido, como em o homem, aqui ele é pronome oblíquo, como em eu amo. O modo vulgar de escrever este trecho seria, suspeitosa por já o haver pego cem vezes em adultérios. Colhê-lo em amorosos furtos é uma linguagem extremamente delicada para acontecimentos tão ofensivos, e de fato, há nisso mais uma sugestão irônica da indignidade de Júpiter. Em latim vemos apenas furtos, sem a delicadeza de colher, a qual Bocage acrescentou de modo apropriado as intenções de Ovidio, que ridiculariza o rei dos deuses sistematicamente. Mas o consorte, Júpiter, antevendo os cines de Juno, já havia transformado Iu, a prole de Ínaco, numa novilha. Chegando à esposa, finge que não suspeita de nada, dando indícios de estar longe do caso, e mostra um inocente interesse na novilha, chegando até a elogiá-la, muito a contragosto, pois imagina que seja uma moça transformada. Interrogado sobre a origem de Iu, Júpiter diz que foi gerada pela Terra, para evitar uma história complicada que o induziria a contradizer-se. Porém, a resposta é obviamente fraudulenta. Mais desconfiada que nunca, Juno pede a novilha como presente. Agora Júpiter está em xeque. Se não der o presente à esposa, confessa sua culpa. Se o der, maltrata a amante, embora lascivo, o portador do raio não é insensível. Entendendo, contudo, que negar o presente seria entregar o adultério, sede. Já na posse, evidentemente, Juno não fica por isso satisfeita. Entrega a vaca Iu a Argus, dotado de cem olhos espalhados pelo corpo. Como os olhos descansam de dois em dois, Argus nunca fica sem ver. Torna-se ele o pastor e vigia de Iu, que é tratada exatamente como o animal cuja forma assumiu. Ele a vigia, vigia e mais-lhe mais-a, em que lhe corresponde a Juno, e a, a Iu, de modo que se poderia escrever assim, vigia Iu para Juno. Outra construção interessante é a que se segue, dele a fia. Juno fia Iu de Argus, é dizer, confia Iu a Argus. Desvelados, abertos os demais olhos, preocupam-se com a presa, Iu. Em quaisquer, não importa a posição que assuma, Argus consegue ver Iu, pois tem olhos espalhados pelo corpo. Em atento a guarda, não há que entender atento a guarda, e sim atento, ele guarda Iu. Tal é, a diferença que faz uma crase. Transmontando o Sol. Quando o Sol atravessa os montes, trans mais monto, Argus aferrola Iu, como se faz com qualquer animal. Folhas. Aqui a situação de Iu em forma bovina oscila entre o dramático e o cômico. É possível, apiedar-se genuinamente da sua humilhação em pastar e beber água suja, e até da falta de braços para suplicar. Mas como evitar o riso diante da cena em que tenta falar, e mugindo, espanta-se com sua própria voz. Essa confusão entre tragédia e comédia também é sistemática no vídeo, e talvez tenha influenciado Shakespeare. Dão-lhe, dão-lhe um chão nem sempre forrado de grama para dormir. Um dia, Argus leva Iu a pastar por muitas regiões, até que por coincidência vai parar as margens do rio Ínaco, onde mora o pai da moça. Aqui a cena é genuinamente triste. Horrorizada com o reflexo de seus chifres na água, ela evita o rio, mas segue o pai e as irmãs, que não a reconhecem. Oferece-se a eles. Lambe as mãos do pai, que lhe dá grama para comer. Por fim, escreve seu nome na areia, usando os cascos. Mesmo de forma mudada, preservava a inteligência humana, da qual fez uso. Note-se, em especial, o uso da repetição para amplificar o sentimento. As margens vai, onde brincava, as margens paternais. Rina que ignora, as nades não sabem. Ela lhe lambe as mãos, as mãos lhe beija. Rina que ignora, dois sujeitos e dois verbos, mas um só objeto direto. Rina que ignora quão pertencente lhe és. As nades não sabem quão pertencente és a Rina que. Se pudera, se pudesse, a desditosa invocaria socorro, articularia seu nome e seus fados. O pai, compreendendo a situação da filha, Rina que a abraça e faz seu discurso, dividido em quatro partes. Reconhecimento da filha. Amargura em vê-la assim, e incapacidade de o comunicar-se senão com mogidos. Esperanças de casamento para a filha, e frustração com a descendência bovina que o aguarda. Impossibilidade de libertar-se de tanta tristeza por meio da morte, já que é um Deus. Querido meu penhor, inversão. Meu penhor querido é a ordem natural. O oculoso pastor, Argus, oculoso porque tem muitos olhos, do latim oculus, ouve tudo e, aparentemente, entende o que se passou, mas não se comove da miséria de Ênaco, tampouco denuncia o ocorrido a Juno, que teria o maior interesse em saber a verdade. Numa postura fria e imparcial, remove Iu dos braços paternos e continua a vigiá-la. O vide quer pintá-lo como um instrumento perfeito, cumpridor de ordens que nada julga por si mesmo e que não se desvia de seu propósito. Isso amplificará, mais tarde, a glória de Mercúrio, que conseguirá enganá-lo. Que ela sinta, Júpiter não suporta mais assistir às desventuras de Iu, e ordena que Mercúrio, o filho de Maia, mensageiro do Olimpo e Jagunço de Jove, a liberte de Argus. O matreiro Mercúrio emprega, a seguinte estratégia, disfarça-se de pastor, tendo ciência de que Argus daria mais confiança a alguém que tivesse seu mesmo ofício, e aproveita-se de uma invenção recente, a flauta de Pan, que ele toca com grande habilidade. Consegue despertar a curiosidade de Argus com o som da flauta, com a aparência de pastor, abaixa sua guarda, e acaba sendo convidado a sentar-se com ele. Astuto e paciente, papeia tranquilamente e produz muitas melodias, na esperança de fazer o companheiro dormir, mas em vão. Enquanto alguns pares de olhos dormem, outros continuam atentos. Sua insistência, porém, vence a vigília do monstro, quando lhe conta a origem da flauta, a história de Seringe. A bela ninfa fugira do apaixonado Pan, transformando-se em caniços. Ao abraçá-la, em sua nova forma, Pan suspirou, e percebendo que produziu um som triste, transformou os caniços num instrumento, e deu-lhe o nome da ninfa, S. Seringes, é o nome grego da flauta de Pan. Mas muito antes que Mercúrio terminasse a história, Argus caiu no sono, dando-lhe a oportunidade de matá-lo, o que faz cortando-lhe a cabeça. Mercúrio, o deus mensageiro toma seus adereços tradicionais, o capacete, pintado por Bocage, como o chapéu cardinalício, que de fato é muito parecido, o cajado mágico conhecido como o carduceu, e as sandálias aladas. Chegando à terra, deporá as sandálias e o chapéu, que denunciariam sua identidade, e disfarça o carduceu de o cajado comum, para que se pareça com um simples pastor. Os sem lumes, em latim é bastante comum referir-se aos olhos como lumina, luzes, e Bocage reproduz o latinismo, como faz com tantos outros, e como já fazia antes dele Canoens, tendo criado assim muitas palavras e expressões, que hoje soam como puríssimo português. Bem que, aqui com o sentido de embora, apesar de, apesar de alguns pares de olhos de Argos estarem fechados, outros se mantinham despertos. Teve nome, as ninfas nonacrinas são as habitantes da região de Nonacris, Narcádia. Nayades são as que pertencem aos rios. Amadriades, as árvores. Ao dizer que foi renomada entre as primeiras, e a sombra entre as segundas, o vide comunica, nas entrelinhas, que ela pertencia aos três grupos. Era, pois, além de Nayade, uma amadriade da Arcádia. Pode parecer estranho que uma ninfa seja das árvores e dos rios simultaneamente. Como ela está associada aos caniços, que crescem à margem dos rios, pode ter sido vista como um híbrido. Outros pensam que era uma Nayade que apenas vivia entre as amadriades, mas não creio que a frase de Ovidio sustente essa tese. O nome dessa ninfa é normalmente grafado como Sirinx, embora o mais correto seja Sirinx, e o poeta mesmo prefira Sirins. A acentuação, aliás, não está errada. Para o bem do ritmo, pronuncie-se Sirins com a tônica na segunda sílaba, não na primeira. Do nome dela, veio a Sirinx, flauta de pan, como já foi dito, e também a Seringa, que tem esse nome por sua semelhança com o caniço. Aos sátiros, Sirinx fugia dos sátiros e de outros deuses campestres, que queriam possuí-la, pois era virgem e casta, seguidora de Diana, deusa da caça nascida na ilha de Ortija. A caça e as florestas estão associadas, no imaginário antigo, à castidade, enquanto os campos abertos sugerem fertilidade. Narrar faltava, tudo a partir daqui é discurso indireto, com o verbo narrar pressuposto. Faltava narrar o que lhe disse o Deus. Narrar que a ninfa repulsara seis as preces, e que fugira, perseguida por ele até as margens do sereno ladon. Narrar que a librando, pelo estorvo das ondas, deprecar a cerula e as irmãs que a transformassem. Faltava referir que, crendo que já nas mãos a tinha presa, em vez da amada, pã abraçou palustres canas. Referir que, enquanto ele suspirava, os ares nelas fizeram tenu e som, quase queixune. Referir que, em levando-se todo na arte nova e na voz suave, o Deus dissera, Tais coloque-o sequer terei contigo. Referir que as canas desiguais, com ser unidas, a ninfa dera seu nome. Sequer, pelo menos. Pelo menos esta conversação terei contigo, já que não pude possuir-te fisicamente, como eu queria. Canas desiguais Na flauta de pã, ou siringe, os tubos possuem tamanhos desiguais, um maior que o outro, colados em ordem crescente. E a silênio Tendo nascido no monte Silene e nele pastoreado por um tempo, Mercúrio é muitas vezes chamado de silênio. Neste trecho ele percebe que Argus fechou todos os olhos e, tendo usado o cardo seu para adormecê-lo definitivamente, corta-lhe a cabeça com uma foice. Argus Juno Para homenagear o servo fiel, põe seus cem olhos na cauda do pavão, ave consagrada rainha dos deuses. E, tendo agora a ciência de quem é Iu, põe-lhe no encalço uma erínia, divindade da vingança, que a persegue e tortura pelo mundo afora. Nilo A jornada de Iu acaba às margens do rio Nilo, como começar à beira do Ínaco. Exausta Ela mira aos céus e, aos mugidos, implora por piedade, no que é atendida pelos galantes esforços de Júpiter, que resultam no perdão de Juno. Ainda depois de tanto sofrimento, é difícil não ver graça nas pegadinhas ovidianas. Sobre os joelhos cai, aos céus erguendo, os braços, pensa o leitor. E vaca tem braços. Responde Ovidio Ergue os olhos, que é o que tem para erguer. As gracinhas não param por aí. Quando Júpiter deseja confiança de Juno, promete-lhe que não perseguirá Iu novamente, e jura, sobre o Estige. Ora, esse rio tem um papel proeminente na história dos adultérios jupiterinos. Um juramento sobre o Estige o forçará, mais tarde, a matar uma sua amante, Semele. Júpiter deveria moderar esses juramentos constantes, sugere Ovidio. Apenas Se o leitor estranhar a rápida metamorfose de Iu em vaca, agora já entendeu. Ovidio guardou sua técnica para o retorno da ninfa à forma humana. Essa transformação, porém, fica muito abaixo daquela de Licalon, e seu ponto forte está no final, em que o poeta não resiste a chamar atenção para o medo que sentiu, de tentar falar, e acabar mugindo. Vai ela ensaiando a voz aos pouquinhos para evitar o vexame. Celebérrima Reza além da que Iu foi adorada no Egito, como compensação pelos males que Júpiter lhe causara, e passou a ser chamada de Ísis. Essa deusa egípcia, de fato, era representada com pequenos chifres. Reza além da que Iu foi adorada no Egito, como compensação pelos males que Júpiter lhe causara, e passou a ser chamada de Iu em vaca, e passou a ser chamada de Iu em vaca, e passou a ser chamada de Iu em vaca, e passou a ser chamada de Iu em vaca.